Bom dia a todas e todos. Às 9 horas e 37 minutos, a gente dá início à audiência pública conjunta das comissões de educação e saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com o tema dos desafios pedagógicos e sanitários da retomada do ano letivo 2021. Estão presentes a deputada Marta Rocha, presidente da Comissão de Saúde, deputado Sérgio Fernandes, deputado Rubens Bontempo, deputado Valdeque Carneiro e convidados, além dos representantes da Secretaria de Educação, secretário Conte Bittencourt, representante da Secretaria de Saúde, convidados da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Fundação Oswaldo Cruz, dos sindicatos e outras representações da sociedade civil que estão participando aqui conosco. Agradeço a presença de todas e todos e passo a palavra para a deputada Marta Rocha, presidente da Comissão de Saúde, que está co-organizando essa audiência pública. Bom, bom dia a todas e todos. Eu quero cumprimentar o deputado Flávio Serafini, todos os nossos companheiros do Parlamento, cumprimentar todas as representações indistintamente. Quero fazer um cumprimento especial aqui aos profissionais da área da educação e também à doutora Zaira Costa, que representa a sociedade civil, que é a representação da Comissão Executiva do Conselho Estadual de Saúde. Cumprimentar aqui o secretário Conte Bittencourt, dizer a ele que ele faz muita falta nesse parlamento, dizer que eu não faço parte da base do governo, mas que eu fiquei muito feliz com a indicação do secretário Conte Bittencourt à frente da educação, porque sei do compromisso que ele tem com o tema, ele que presidiu essa comissão durante muito tempo. Agradecer ao deputado Flávio Serafini a possibilidade de realizar essa reunião em conjunto. Essa foi uma deliberação inicial, tanto da Comissão de Educação, quanto da Comissão de Saúde. Eu, particularmente, tenho um projeto, uma lei já sancionada, que determina a prioridade na imunização dos profissionais da educação. Tenho conversado com alguns secretários, tanto da educação quanto da saúde, para buscar esse entendimento. Em alguns estados, os jornais hoje já noticiam que, tanto no estado de São Paulo quanto no estado de Goiás, a imunização dos professores já terá início e será prioritária. Mas eu queria, na verdade, focar em duas questões. A pandemia é uma realidade, infelizmente, ao contrário do que nós imaginávamos, ela está longe de terminar. E no estado do Rio de Janeiro nós temos essa questão para ser solucionada, que é a questão do retorno às aulas. E aí, me dirigindo ao secretário Conte Bittencourt, ficou, pelo menos para mim, uma incógnita, porque a secretaria, na semana passada, fez uma indicação da suspensão das aulas. Essa decisão não foi confirmada pelo governo do estado. Nós temos aí, hoje, a decisão de criar, não esse super feriadão, que a mim não me agrada esse termo, mas de criar um movimento para garantir o isolamento social e impedir a propagação do vírus, considerando que a Secretaria de Saúde, por certo, vai dar essa informação. Os dados que temos são dados alarmantes e que passam, sim, pelo aumento da contaminação e ter a ausência de leitos necessários, tanto na enfermaria quanto nas UTIs, para o atendimento dos pacientes com Covid. E o que eu quero também, deputado Flávio Serafim, é trazer, vejo aqui a representação do Ministério Público, na figura da doutora Renata Carbonel. O que eu quero também é olhar para o futuro. Acho que esse novo modelo de ensino vai exigir de nós uma nova forma de olhar como se dará a gestão da educação. E o fato é que, se há um traço da desigualdade social, esse traço se apresenta na educação. Então, eu queria saber um pouco mais como vai ficar esse ensino híbrido, como está essa articulação entre professor, comunidade e a própria escola. Eu queria entender a questão da inclusão digital. Lamentavelmente, segundo dados trazidos na imprensa, nenhum governo verdadeiramente se preparou para enfrentar essa desigualdade digital. Então, eu queria ouvir tanto da Secretaria de Educação como da Secretaria de Saúde, por exemplo, se há instalação de algum comitê de atuação em conjunto entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação. Então, quero muito saber o que está acontecendo, mas quais são as medidas do futuro que possam garantir a qualidade do ensino, mas também possam garantir o respeito aos profissionais da educação. Obrigada, tenho certeza que essa reunião vai ser muito importante e, como nós mulheres gostamos de dizer, vai ser algo fértil e vai trazer estratégias e elementos, não só para nós superarmos a pandemia, mas para nós garantirmos a qualidade do ensino com respeito aos nossos profissionais da educação e com segurança para os nossos alunos. Obrigada. Obrigado, deputada Marta Rocha. Também vou fazer algumas considerações iniciais daquilo que eu considero importante de ser apresentado para a gente, pela Secretaria de Educação, pela Secretaria de Saúde. Mais uma vez, agradecendo aqui a presença do secretário Conte Mittencourt, que conduziu aqui essa comissão de educação, como foi lembrado pela deputada Marta Rocha, sempre de forma muito altiva, promovendo muito diálogo e com muito comprometimento com a educação. E a gente agora, aqui, também na comissão, dá sequência a esse processo, estabelecendo esse diálogo, tanto com a secretaria, quanto com as representações dos trabalhadores, dos estudantes, quanto com os outros órgãos de Estado, como o Ministério Público, como a Defensoria. A gente organiza essa audiência em conjunto com a Comissão de Saúde pelo momento que a gente enfrenta. Nesse momento, não dá para pensar a garantia do direito à educação sem se pensar também as condições sanitárias, a garantia do direito à vida, dos estudantes, dos profissionais, e como o funcionamento da escola pode impactar a situação da pandemia em toda a sociedade. Então, evidentemente, esse é um tema central aqui na nossa audiência, como que a rede de educação está se adaptando e vendo os resultados das medidas que vêm sendo adotadas para garantir o direito à educação. A gente, no ano passado, teve, por exemplo, a pandemia se iniciando já com o ano letivo em andamento. Vimos a secretaria, na época, outra gestão na Secretaria de Educação demorando muito para encontrar um caminho para buscar garantir o direito à educação. Muitos anúncios, poucas efetivações, o que culminou com uma realidade onde a gente, segundo números da própria Seduc, durante boa parte do ano, menos de 40% dos alunos efetivamente participaram das atividades online, o que significou uma grande exclusão educacional em decorrência da exclusão digital, também sabemos, está diretamente relacionada às condições de desigualdade da nossa sociedade. A pandemia nos impõe que, de alguma forma, o ensino remoto continua sendo aquele mais seguro. Então, mais uma vez, essa é uma questão que está colocada para a gente, que a gente defende, que enquanto perdurar essa situação da pandemia sob descontrole, sem vacinação dos profissionais da educação, esse deva ser o eixo estruturante do processo de ensino-aprendizagem, entretanto, achamos que temos que pensar como dar conta daqueles que não estão conseguindo acompanhar em decorrente das condições socioeconômicas, da dificuldade de acesso à internet, de equipamentos eletrônicos. Então, acho que esse é um elemento central que é importante também a Secretaria de Educação nos colocar, assim como os outros elementos que compõem a estruturação do ensino remoto, a produção de materiais didáticos, a produção de vídeos, as condições do profissional da educação oferecer essa aula, assim como os próprios aplicativos a serem usados nessa interação e na relação professor-aluno. Acho que esse é um elemento importante que a gente gostaria de ouvir da Secretaria de Educação e gostaríamos de ouvir, especialmente da Secretaria de Saúde, como a Secretaria de Saúde tem visto a questão da abertura das escolas na situação de pandemia que a gente se enfrenta. No dia 25 de janeiro foi publicada uma portaria conjunta da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Educação e essa resolução conjunta acabou tendo um dos seus artigos com efeito suspenso, que era o que dizia que as escolas não deveriam abrir nem na bandeira roxa, nem na bandeira vermelha. Nos preocupou a suspensão dessa portaria, porque muitas escolas da rede privada continuam funcionando, municípios estão em bandeira roxa, em bandeira vermelha, e eu não sei se as escolas estaduais também estão abrindo nos municípios com essas bandeiras. Eu gostaria de perguntar à Secretaria de Estado de Saúde se ela desenvolveu algum estudo, subsidiou essa decisão do governo do Estado de que seria possível as escolas permanecerem abertas mesmo sob a bandeira roxa, sob a bandeira vermelha. A gente discorda muito dessa posição, pelo que a gente tem estudado das posições, das instituições científicas. Essa foi uma decisão temerária. Então, gostaria de saber da Secretaria de Saúde se ela desenvolveu algum estudo que tenha balizado essa decisão e como ela está analisando, então, esse quadro geral da situação da pandemia no nosso Estado e como ver essa interferência na dinâmica da volta às aulas. A gente tem na Comissão de Educação recebido muitas denúncias de redes municipais, de rede privada sobre essa situação. A gente vai ter audiências específicas para tratar da rede privada, mas, como esse é um elemento central que marca toda a organização da educação no Estado, oriento essa pergunta aí especialmente para a Secretaria de Saúde, uma vez que não foi nenhuma dessas secretarias que sustou o efeito da resolução conjunta do dia 25 de janeiro. Bom, é isso. Agradeço a presença de todas e todos e, como a gente quer ouvir o público e ouvir os secretários, vamos começar a passar na palavra o secretário Conte Bittencourt da Secretaria de Educação do Estado. Obrigado pela presença, secretário. Bom dia, deputado Flávio Serafine, presidente da nossa Comissão de Educação. Bom dia, deputada Marta Rocha, deputado Valdeck, deputado Sérgio Fernandes, deputado Noel de Carvalho, já vi aí na tela, e meu amigo, deputado Rubens Bontempo. Bom dia, doutor Rodrigo Azambuja, bom dia, doutora Renata, do MP. Bom dia, professor Elson, eu saúdo Edson, saudão dos professores presentes aí. Bom dia, doutor Hermano, saúdo doutor Hermano, a comunidade da área de saúde presente. Bom dia, Luiz Otávio, da ERG, representando os estudantes do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia, deputada Rejane, estou vendo aqui, bom dia. Bem, deputado Flávio Serafini, nós já realizamos ao longo desse período, dos últimos cinco minutos, duas audiências com a Comissão de Educação, onde tratamos de todo o planejamento estabelecido pela SEDUC, desde que aqui chegamos. E várias perguntas colocadas, deputado Valdeck, pela deputada Marta Rocha, nós tivemos a oportunidade de debater em outros encontros. Eu não quero aqui ser repetitivo, mas vou fazer só uma rápida lembrança, debatemos aqui a resolução que estabelecia os protocolos sanitários para as escolas da rede estadual, debatemos aqui a resolução que estabelecia a liberação do presencial para todos os profissionais de educação ligados a grupos ou com comorbidade, debatemos aqui a organização para o projeto do ensino remoto da rede, que eu vou hoje fazer uma apresentação breve aqui. Entendi que o tema do encontro é mais focado na questão da preocupação com a saúde e o funcionamento das escolas no meio dessa pandemia, ainda com números altamente preocupantes. E debatemos também aqui a resolução conjunta que vossa excelência se referiu, a resolução conjunta com a Secretaria Estadual de Saúde de número 1536, de 25 de janeiro, que justamente indicava o retorno seguro da atividade educacional no modelo híbrido no território do Estado do Rio de Janeiro às redes ligadas ao sistema estadual de educação. O deputado Serafini lembra muito bem essa resolução, o deputado Rubens Montempo teve no dia 12 o artigo 6º suspenso na sua eficácia por um decreto do governador. Então, a educação, o deputado Serafini, entende que a partir daquele decreto quem conduz aí o debate com relação às normas sanitárias é exclusivamente a Secretaria de Saúde, não mais a Secretaria de Educação, já que nós tínhamos um entendimento que foi discutido com essa comissão, com os sindicatos, com a sociedade, com o Ministério Público, com a Defensoria, estabelecemos critérios de bandeira que efetivamente a educação apontava que nas bandeiras vermelha e roxa teremos só o remoto e não o híbrido com o presencial, mas como teve-se a suspensão dos efeitos desse artigo e essa questão foi estabelecida no governo através da Secretaria de Saúde, esse tema, autorização para funcionar no modelo presencial ou não, entendemos nós da educação, deputada Marta, que os colegas da saúde estão mais qualificados para justamente tocarem esse processo daqui para frente. Eu vou aqui me limitar a apresentar, deputado Valdeque, os nossos números da renovação de matrícula, que era uma grande preocupação nossa depois de uma quarentena longa, de afastamento escolar, a invasão já é um problema sério no Estado brasileiro, tínhamos uma grande preocupação com uma invasão alta, vou falar um pouco aqui da avaliação diagnóstica, que é o nosso terceiro pilar, e vou falar aí do nosso ensino híbrido com o projeto da educação remota, que é o nosso terceiro pilar. Vou tentar ser muito breve, porque tem muitos convidados que quererão participar, e a Secretaria de Saúde tem um papel muito importante em nos falar aqui, debater sobre as normas sanitárias. Então, se o deputado Serafini permitir, eu vou pedir que a assessoria abra aí a tela do material da educação. Como sempre, deputado, depois eu encaminho a vossa excelência para o senhor distribuir aos demais colegas. Podemos ir em frente, Alexandre? São os cinco pilares, só para lembrar, deputado Serafini, que nós estabelecemos o nosso planejamento estratégico, discutido aí com a Comissão de Educação, e com todos os órgãos presentes nesse encontro, profissionais, estudantes, Ministério Público, Defensoria e o próprio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Busca ativa é o primeiro pilar, avaliação diagnóstica é o segundo, parque tecnológico, conectividade é o terceiro, infraestrutura e formação continuada dos nossos profissionais. Nosso planejamento estratégico está montado justamente na articulação desses cinco pilares, buscando aí garantir à sociedade fluminense uma educação pública comprometida com qualidade. Eu hoje, deputado Serafini, se a excelência permitir, tratarei dos três primeiros, mas me coloco à disposição para uma nova audiência para tratarmos com mais profundidade dos cinco pilares e do estágio que já estamos alcançando em cada um deles. Então, para eu não ser muito longo, vou passar rapidamente pelos três pilares que dialogam com essas preocupações conjuntas das duas comissões presentes nessa audiência. Alexandre, busca ativa. Nós abrimos 332.410 vagas para matrículas novas esse ano. Aí é um quadro comparativo com as vagas abertas, nós estamos indo até 2017. Organizamos a rede, preocupados com uma possível migração da rede privada em função da crise macroeconômica no orçamento das famílias. Então, preparamos a rede, crescemos aí em quase 80 mil matrículas novas, a possibilidade de 80 mil matrículas novas, além das ofertadas em 2020. A primeira fase. Na segunda fase da matrícula nova, nós ainda tínhamos 233.908 vagas. Hoje nós temos ainda 88 mil vagas na rede estadual. Não temos problema, deputado Serafine, de vaga. Vamos ao segundo slide. Para nossa boa surpresa, tivemos a matrícula recorde da rede. E aqui eu quero agradecer as escolas, as equipes escolares, que fizeram uma busca ativa para valer, com aquele nosso material auto-instrutivo. Então, nos últimos 10 anos, temos hoje a maior matrícula da rede do Estado. Já chegamos a 720 mil alunos essa semana, deputado Serafine. E lembro que é uma matrícula após uma quarentena, um afastamento escolar longo. Lembro que foi uma matrícula toda online e num tempo mais curto do que nos anos anteriores. Mas também aqui registro que as matrículas continuam abertas. A rede do Estado não fecha nunca o seu processo de matrícula. E a partir de um determinado momento, a gente começa a receber a matrícula de transferência de outras redes dentro do próprio ano letivo. Mas eu quero comemorar esse marco aí e dividir essa comemoração com os profissionais da educação. Desde o merendeiro até o diretor da unidade escolar, as regionais, todos foram incansáveis no nosso projeto da busca ativa. Alexandre, por favor. Secretário, só uma dúvida. Pode não, volta lá, Alexandre, por gentileza. A gente, nos anos anteriores, viu que, embora a Seduc conseguisse ofertar um quantitativo de vagas que nem sempre era preenchido, algumas regiões, como a Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, como alguns municípios da região dos Lagos, tinham dificuldade nessa oferta. Como é que vocês verificaram esse ano? Como é que está essa situação? Deputado Flávio, esse é aquele gargalo tradicional da nossa rede que eu apresentei nas nossas audiências públicas e que é o quarto pilar. Ou seja, aquele em torno de Macaé, que é o reflexo ainda do crescimento, do desenvolvimento do óleo e do gás. Terminarmos a escola lá de Lagomar, terminarmos a segunda escola em Rio das Ostras, construímos a escola em Tamoios, em Cabo Frio, e na Rasa, em Imbusos. Eu já visitei as quatro cidades, já estive com os quatro prefeitos e nós estamos tomando as providências para que essa demanda reprimida diurna apenas nessas quatro cidades fora da capital estejam resolvidas em torno. É o nosso quarto pilar. E na capital, são as 26 escolas que nós precisamos fazer cobrindo lá a Zona Oeste, a Zona Norte, a Ilha do Governador, que a comissão já recebeu esse material e nós já temos no plano estratégico a construção de sete escolas nesses dois anos e deixando apontado o local das outras 19 para que o Estado possa finalmente ter uma visão de médio prazo de equacionar uma situação que é grave, onde se exige meninos, adolescentes, muitas vezes com menos de 15 anos de idade, ter que se matricular à noite que o Estado não oferece a vaga na matrícula diurna. Esse é o quarto pilar, mas que eu me coloco à disposição da comissão para que a gente aprofunde ele numa próxima audiência. Ok? Vamos aí ao próximo slide, Alexandre. Nós temos 45% das cidades que estão com 95% da renovação de matrículas. Então, isso é um número e eu vou mandar para a comissão depois todos esses municípios com um percentual. Temos cidades com 100% de matrículas renovadas. No quadro seguinte, Alexandre, por favor, nós temos essas escolas que superaram, essas cidades que superaram, estão aí, as 41 cidades que superaram a marca de 95% de renovação. Então, são cidades que as escolas fizeram uma busca ativa, as outras também. A excelência vai ver na relação que eu lhe mandarei das 92 cidades para compartilhar com os deputados que a Carapibus é a cidade de melhor índice de renovação, com 62%. Nós agora estamos na busca ativa com os nossos GLPs que eu vou explicar na próxima tela. Por favor, Alexandre. Começamos agora o Regresso e Seduc, que a Comissão de Educação se lembra desse projeto, oportunizando a volta dos alunos de terminalidade do terceiro ano de 2020, para que eles possam se preparar melhor para o Enem. Já estamos com mais de 200 alunos matriculados e nós teremos aí nesse Regresso Seduc a oportunidade do aluno revisionar conteúdos da terceira série do Ensino Médio para que ele possa estar melhor preparado para o Enem no final de 2021. Na próxima audiência com a Comissão trago números mais detalhados do Regresso Seduc. Por favor, Alexandre. Primeira fase, o senhor se lembra os deputados da Comissão. Começamos com o material do SEDER e estabelecemos um recurso para que as escolas pudessem revicular os alunos, levando esse material às casas, não pelo correio, que não tinha funcionado, mas por serviço de motoboy, associação de moradores, comunidade. E aí foi um grande passo que eu quero aqui mais uma vez elogiar as nossas equipes. Ou seja, nós tínhamos, com a excelência, lembra-se que tínhamos um receio de uma evasão enorme em função da vinculação frágil com a rede. E essa primeira fase foi fundamental para que resgatássemos minimamente o vínculo dos estudantes com a rede estadual. Segunda fase foi aquela fase de campanha de utilidade pública em todos os meios de comunicação, embora estudar, que os deputados acompanharam pela mídia, divulgando a importância da escola na vida desses alunos. Podemos ir em frente aí, Alexandre. Aqui a tabela, deputado Serafim. A excelência se lembra, deputado Valdeck, também que dos deputados presentes é o que estavam mais... E a professora os dois deputados que eu acho que participaram integralmente das outras reuniões, que foi na legislatura passada, a comissão tinha uma outra composição, deputado Bontempo. Mas, deputada Marta, a nossa preocupação era uma evasão de aproximadamente 30% da rede. Esse era o número que a gente estava trabalhando como potencial abandono. E veja como foi um sucesso o trabalho das equipes escolares. Isso caiu para 17 mil alunos. ou seja, menos de 10% do que era o nosso público. Nós estamos tendo além da maior matrícula histórica da rede, estamos tendo a menor evasão na história da rede e eu torno a lembrar depois de um período de afastamento escolar longo. E agora nós estamos trabalhando, eu vou passar a próxima tela, deputado Serafim, o projeto da busca ativa nesses 17 mil alunos, sendo 9 mil em municípios e 7 mil na capital, distribuídos pelas regionais como estão aí na tela ao lado. Então, estamos começando a busca ativa, mudamos aquela proposta que apresentamos à Comissão de Educação, que era uma parceria com o Viva Rio, não vamos mais fazer. Nós estamos fazendo agora com RAFs de extensão, que são professores da rede com GLPs, que desde o dia 10 do 3 estão começando a visitar e a fazer contato com esses alunos, deputado Marca, para que a gente não perca ninguém. A ideia é tentar recuperar todos esses alunos. Deputado Serafim, a doutora Zambuja ontem estava na minha reunião com a Defensoria do Estado, eu já encaminhei à Defensoria do Estado, os primeiros casos que encontramos de violência contra a infância e a adolescência impedindo a matrícula à escola. Então, já encaminhei ontem para o Defensor-Geral para que ele possa tomar as providências junto à articulação dos setores públicos que constroem a segurança social, combate à violência da infância e da adolescência, casos que fogem ao trabalho da educação. mas já encontramos 20 casos, 20 casos no primeiro movimento das nossas equipes, deputado Noel de Carvalho, de crianças e adolescentes que não se matricularam e que essa não matrícula está ligada à privação, à educação. Podemos ir em frente, Alexandre? Estamos agora com a parceria com o SESI, três parcerias sem custo para a secretaria, SESI Cidadania, Unicef Contínuo e Rede das Marés, lá no território da Maré, com foco nesses alunos aí. Junto a esses três programas temos o nosso RAF de extensão que são os nossos professores com o GLP, fazendo contato com as famílias, com os alunos e quando necessário a visita nas casas. Podemos ir em frente. Alexandre. Então, aí os RAFs de extensão começaram no dia 10 e a gente aguarda, o objetivo é alcançar pelo menos 70% da recuperação do vínculo desses alunos. É o que nós estamos colocando com meta da secretaria. Já encontramos também deputado Serafine, deputado Valdeck, deputado Sérgio Fernandes, deputado Rubens Bontempo, já encontramos aí, por exemplo, 404 alunos, deputado Flávio Serafine, desses 17 mil que estão matriculados em outra rede. Não estão fora da escola, ou estão na rede municipal, alunos do segundo segmento do fundamental, ou estão na rede privada, mas não pediram ainda transferência na escola, por isso que não tínhamos identificado essa situação da transferência deles. Mas 404 alunos já identificamos que não estão no quadro da evasão, estão sim em outra rede. então, quero registrar, presidente, a satisfação e o reconhecimento, e faço isso aqui público, professor, professora Luciana da UPS, que está presente, o professor Elson, do Simpro Rio, que está presente, faço aqui, em nome da Seduc, o agradecimento aos profissionais da educação, porque, desde a unidade escolar, passando pelas regionais e na sede, nós estamos desenvolvendo um projeto de busca ativa, vai ser aperfeiçoado para o próximo ano e, dessa forma, a gente vai conseguir melhorar o combate a uma das grandes chagas da educação brasileira, que é a evasão da escola pública. Esse é o primeiro pilar, deputado Serafine. Vamos ao segundo, por favor, Alexandre. Segundo pilar, Vossa Excelência e os colegas se lembram que era a avaliação diagnóstica. Nós tínhamos uma preocupação de avaliar duas dimensões. A dimensão da perda de aprendizagem, que é uma questão do mundo todo, é um desafio do mundo todo, evidente que, quanto maior o abismo social, maior ficou essa defasagem de aprendizagem, mais do que comprovado, e também a questão dos efeitos socioemocionais na saúde mental desses estudantes. Por isso, podemos ir para a próxima lâmina, Alexandre. E aqui quero mais uma vez, deputado presidente, agradecer as escolas, porque aplicamos em 472 mil alunos uma avaliação socioemocional no mês de fevereiro. Quase 500 mil alunos. Os deputados terem uma ideia, a equipe da nossa subsecretaria de ensino tem recebido contato quase que diário, deputado Rubens Bontempo, deputado Valdeck, uma excelência que é um pesquisador da educação brasileira. Nós temos recebido semana passada a Universidade de Harvard querendo fazer uma parceria de um trabalho de pesquisa com esse material, porque é uma amostragem ímpar no mundo. Quase meio milhão de questionários aplicados para se identificar efeitos colaterais do afastamento escolar na saúde mental de jovens e adolescentes. Em nenhum lugar do mundo, deputado Serafini, tem uma amostragem de 500 mil jovens que preencheram um questionário colocando ali o que passaram e o que sentiram nesse aspecto socioemocional durante o longo afastamento escolar. Então, de parabéns mais uma vez às equipes escolares. Isso foi feito, deputada Marta, vossa excelência que preside a Comissão de Saúde com toda a segurança protocolar, com horário marcado no mês de fevereiro. Não foi feito sem respeito ao distanciamento social na escola, mas alcançamos a presença de 472 mil alunos no mês de março. E agora, deputado Serafini, o mês de fevereiro, como eu passei para a comissão, foi o mês de acolhimento e aplicação desse questionário socioemocional e entrega das orientações de estudo. Então, fevereiro, acolhimento. Eu lembro a vossas excelências de todos os colegas que estão em grupos de comorbidade ou habitam lares com alguém pertencente a esse grupo, se autodeclararam para ficar só no ensino remoto, deputada Marta. Isso está sendo rigorosamente respeitado. 18 mil professores se autodeclararam nesses grupos dos nossos 45 mil professores. Eles estão só em trabalho remoto. Então, fevereiro, foi acolhimento, aplicação do questionário socioemocional, entrega das orientações de estudo e organização das equipes para que a partir de 1º de março começássemos o contínuo escolar que já expliquei à comissão de educação, com conteúdos de 2020, estão sendo desenvolvidos desde o dia 1º de março, aí sim, no modelo híbrido, mas respeitando as bandeiras, deputado Serafine, da resolução conjunta, até o dia 12 estávamos respeitando aquelas bandeiras, a partir do dia 12 assume a liderança desse processo a Secretaria de Saúde, mas, desde o dia 1º de março, nós estamos desenvolvendo o contínuo escolar com conteúdos de aprendizagem de 2020, deputado Noel de Carvalho, para recompor em orientações de estudo competências e habilidades que estavam previstas para o ano passado. de duas formas, e aí, ao final, só para fechar o pilar formativo, ao final do mês de abril, está o selinho, o que está em verde, deputado Serafine, quando eu mandar o material impresso, é a ação já realizada, o que está em amarelo é a ação que está planejada. Então, a partir do dia 12 de abril, as escolas farão a segunda etapa do nosso diagnóstico, que é o diagnóstico cognitivo formativo, para que a gente possa justamente identificar as lacunas na aprendizagem e, a partir de 1º de maio, nós iniciamos os itinerários dos conteúdos previstos para 21, mas incorporando no itinerário pedagógico, no planejamento pedagógico, as lacunas ainda do ano de 20. Então, esse é o planejamento que nós tínhamos apresentado já à Comissão de Educação, também aos sindicatos, também às entidades estudantes e também ao MP e à Defensoria. Podemos ir em frente, por favor, Alexandre. Presidente Flávio. Presidente Flávio. O deputado Valdek. É apenas um comentário muito pontual. Essa amostra que vocês obtiveram de 472 mil alunos que participaram, que preencheram o instrumento, responderam ao questionário, é, do ponto de vista das metodologias da pesquisa de campo, de estudos e survey, uma amostra considerada universal, uma amostra realmente muito representativa e certamente não só Harvard, mas provavelmente muitas outras instituições vão procurar ter contato com a Seduc para tentar trabalhar em cima dos vários aspectos que contêm essa avaliação, porque é uma amostra muito difícil de ser alcançada. Deputado Valdek, eu lembro aqui, Vossa Excelência, que dirigiu a nossa Universidade de Educação, da Universidade Federal Fluminense, faz há muitos anos, que participou desse questionário, fazendo uma avaliação no modelo, a sua colega que chefia lá uma pesquisa socioemocional na Universidade Federal Fluminense, não me lembro o nome, mas fizemos algumas reuniões de trabalho com a equipe da UF, no escopo e na estrutura do questionário, antes dele ser aplicado. Não me lembro o nome, depois passarei para Vossa Excelência, mas é uma equipe de pesquisa da Universidade Federal Fluminense sobre justamente a questão da saúde mental, de estudantes da educação básica. Então, já participaram conosco nessa primeira etapa. Eu não me lembro o nome, não sei se Elisângela está aí para me lembrar, mas enfim. Presidente, eu gostaria só de também fazer uma colocação. Possível, presidente Serafim? Bom, vou fazer errado. Presidente, o momento das falas vai ser posterior, se quiser pontuar rapidamente na questão agora. Eu sou psicóloga, secretário, e essa amostragem, como diz o deputado Valdeck, é uma amostragem realmente importantíssima para que a gente tenha uma avaliação, não só da situação, da condição de saúde mental do aluno, mas para que a gente possa aproveitar isso para fazer um norte de atuação pedagógica na volta dessas aulas. as crianças estão apresentando reações que vão precisar ter uma avaliação clínica, de fato. Então, a gente vai ter que pensar nesse futuro por conta dessa situação clínica individual de cada um. E eu gostaria muito de solicitar também o acesso não só ao formulário que foi aplicado, mas também ao contato da universidade. Eu sugiro ao deputado Flávio Serafini, eu não vi o nome de quem aí fez a intervenção agora, desculpe. Foi o deputado Azeidão. Ah, Azeidão, desculpe, Azeidão, um abraço carinhoso em você aí, desculpe, eu não estou vendo aqui a tela porque está na minha tela a apresentação. Mas eu sugiro ao deputado Serafini, deputado Valdeck, depois marcarmos uma audiência específica para esse tema com a colega Andréa Marinho, nosso subsecretário de ensino e a equipe responsável pela aplicação e agora pelo tratamento que será dado ao material colhido nessa pesquisa. Então, eu já deixo a equipe, deputado presidente, à disposição do senhor para uma audiência específica sobre esse tema. Tá bom? Com certeza, secretário, vamos fazer sim. Ok, podemos ir em frente, Alexandre. Bem, aqui entramos, deputado Valdeck, no terceiro pilar, que é o pilar tecnológico. O quadro à esquerda, azul, era o que eu encontrei na rede, vossas excelências se lembram disso. Ou seja, a minha média de conexão era de um mega e gastava 22 milhões por ano. Os senhores se lembram desses números. Nós acabamos com esse contrato, que era através do Proderge, tá? Descentralizamos os recursos, deputado Valdeck. E agora, temos aqui, temos aqui a nova conexão da rede já desde o primeiro de janeiro e gastando 4 milhões e meio. Economizei 17 milhões e meio da Secretaria de Estado de Educação. As escolas que ainda não, estou com uma média agora, se o senhor ver os números aí, comparado o quadro verde com o quadro azul, uma média de 250 megas de conexão nas minhas escolas, já em 1.073 escolas. As escolas abaixo, deputado Serafine, deputado Valdeck, deputado Azeitan, Noel, Marta, são escolas do sistema sócio-educativo que atendem ao Azeap. Eu ainda não consegui, deputado Serafine, uma solução para essa conexão. O Degas está em cima, o Degas já está atendido, mas na Azeap, deputado Valdeck, nós estamos em entendimento com a outra secretaria que tem lá as regras estabelecidas lá no sistema prisional. E parte delas aqui lamentavelmente são escolas que estão em território que não há o serviço formal da conexão. As escolas não conseguiram realizar essa conexão. É chamada gato-conexão. Nós estamos tentando encontrar uma solução protegendo as equipes escolares para resolver esse problema, porque é uma internet que o que está disponível no território da escola não é por uma empresa formal de conectividade. Aliás, vimos hoje uma operação de manhã pelo Bom Dia Rio sobre esse caso, não é verdade? Sobre esse caso em algumas comunidades. Mas a nossa meta, deputado Valdeck, deputado Serafine, deputada Zeidã, é alcançar a 100% da nossa rede com uma boa conectividade. Então, primeira etapa de conectividade das escolas também resolvida. As nossas escolas estão contratando direto, já contrataram e hoje a nossa média são 250 mega de conectividade. Podemos ir em frente, Alexandre? Aqui o nosso aplicativo. Como eu te falei, secretário, na elaboração do orçamento passado, eu fiz uma consulta amostral a 30 direções de escola e a maior demanda que a gente recebeu foi de conectividade. Eu cheguei a trabalhar, a tentar aprovar a emenda nesse sentido e acho que, infelizmente, a gente não conseguia que o Proderge forneça, temos que contratar, mas não era possível as escolas ficarem sem internet de qualidade. Na realidade, deputado Serafine, a gente pega um modelo que o MEC já tem há algum tempo, se eu não me engano, deputado Valdeck, talvez se lembre, mas desde do ministro Haddad, que colocou um programa piloto de conectividade do FNDE direto com a escola. Lamentavelmente, esse programa não foi ampliado, então, só alcançava 125 das nossas escolas. Então, descentralizando, foi a melhor forma que encontramos para solucionar a rede toda a questão da conexão. A unidade contratou, deputado Serafine, e na melhor operadora do seu território. Na melhor operadora do seu território. Bem, vamos aí à próxima lâmina, Alexandre. Já foi apresentado aos senhores nosso projeto da educação remota e o ApliX. Nós hoje estamos, deputado Serafine, com o nosso link patrocinado desde o domingo retrasado. Tivemos problemas de tecnologia e eu mesmo conversei com vossa excelência que através da comissão de educação me trouxe demandas que aí chegavam. Mas, deputado Valdeck, a TIN, a Claro, a Claro Nextel, o Vivo e Oi, já estão desde o domingo retrasados, 100% operacionais. Nós não temos nenhum problema mais de tecnologia na conectividade do fluxo e do volume de dados. Nós tivemos uma luta grande no mês de dezembro com essas operadoras porque queriam nos cobrar um valor mínimo de operação e eu me negava a pagar um valor mínimo. Eu vou pagar o valor usado pelos dados e não o valor mínimo. Nós estamos falando de uma rede de 800 mil atores, se colocarmos alunos, professores e servidores. Nós já vencemos essa etapa. Finalmente, o Estado tem um link patrocinado. O aluno só usa a internet dele para entrar no nosso aplicativo. Quando ele entra no aplicativo, quem paga, deputado Noel, o fluxo de dados é o governo do Estado através da Seduc, tanto do aluno quanto do professor. E aqui ao lado, aqui ao lado, pode poder, eu já tinha apresentado aos senhores as orientações de estudo de cada série e ano de escolarização que embarcamos no nosso aplicativo. podemos ir para a próxima lâmina, Alexandre, que dialoga com essa. Aqui está o nosso aplicativo, deputada Marta. Eu aqui quero registrar mais um elogio, deputado Valdeck, deputado Rubens Montempo, aos professores da rede. Nós poderíamos, deputado Valdeck, fazer um contrato de emergência a um grupo escolar que já tivesse esse pacote pronto. O senhor conhece, existem vários, inclusive com grifes. Nós aqui, deputado Noel, deputado Bom Tempo, deputada Marta, fizemos a opção de realizar com professores da rede. Vai o meu terceiro elogio aos professores da rede, que durante três meses e meio foram para um estúdio gravar uma videoaula, escrever um podcast, escrever um material de orientação de estudo. Nós estamos falando, deputado Serafine, deputada Marta, presidente, de quatro mil produções de material pedagógicos em três meses e meio por professores concursados, professores que entendem o chão da escola da rede estadual, conhecem bem as competências e habilidades principais de cada ano e série de aprendizagem. Esse material, deputado Valdeck, está todo embarcado já no nosso aplicativo. Do quinto ano para poder fazer a revisão de quem entrou. Nós não oferecemos turmas de quinto ano, mas precisávamos revisar o conteúdo do quinto ano para os alunos nossos do sexto ano. Nós ainda não temos apenas o Google Classroom com aula ao vivo, deputado presidente Flávio Serafine, até 31 de abril, deputado Valdeck, que o Google Classroom pelo aplicativo vai ser para o professor gravar uma aula, embarcar no aplicativo, usar um chat de contato com seus alunos, de organização de turma, mas a partir de 1º de maio, o espaço do Google Classroom no nosso aplicativo já vai permitir a aula online do próprio professor da turma. mas temos hoje um belo de um aplicativo, eu tenho visitado as escolas, tivemos alguns problemas no início, mas a rede recebeu bem esse aplicativo, porque foi produzido por colegas, produzido por colegas que conhecem bem a realidade da nossa rede. Então, o meu terceiro aplauso, deputado Flávio Serafine, nesses três pilares, a reação do conjunto da rede, a aderência do conjunto da rede, deputado Bontempo, e 30 cidades, deputado Valdeck, já nos pediram esse material e nós já cedemos gratuitamente esse material, que é um material de revisão de orientações de estudos de conteúdos de 2020. Então, são orientações de estudo que servem para qualquer rede. E nós já fornecemos, deputado Noel, para 30 cidades de forma gratuita, todo esse material desenvolvido apenas com o GLP dos nossos professores. E é o meu aplauso, porque essa turma Valdeck foi para a frente de um estúdio pela primeira vez, teve a coragem de gravar uma aula de revisão para uma orientação de estudo, cada aula de revisão gravada tem cinco podcasts, cada aula tem quatro materiais de orientação de estudo que está em PDF, e o aluno que não tem, deputada Marta, respondendo a sua pergunta. Dessa forma, nós estamos atendendo com o link patrocinado, o Estado custeando o canal de dados do aluno e do professor e com o material do aplicativo, do nosso Aplixi, nós resolvemos, deputado Serafine, o problema de 94% da nossa rede. Claro que alguns alunos ainda com problemas de botar o e-mail certo, mas nós já temos hoje quase 85% dos nossos professores no aplicativo e 55% dos alunos no aplicativo. Agora, deputado Serafine, os 6%, deputado Valdeck, que não tem sequer o dispositivo, esses, onde não estamos em bandeira vermelha e roxa, é o público-alvo para o presencial no modelo híbrido, para que a gente tenha minimamente a mediação dos protocolos adequados do material impresso que foi entregue a eles. Mas a preocupação de entregar o material impresso, o melhor que seja o material, deputado Valdeck, deputada Zaidan, deputado Serginho, a nossa preocupação é não ter ninguém em casa, deputado Sérgio Fernandes também, não ter ninguém em casa para fazer a mediação, deputado Valdeck, porque muitas vezes os pais não estão nem no ano, não cursaram nem um ano de escolarização que os filhos estão cursando. Por isso, a mediação presencial, com normas seguras, com protocolos sanitários, e é o que a nossa rede está fazendo. Agora, respeitando as determinações municipais, se eu ter uma ideia, deputado Flávio Serafini, hoje, essa semana, aliás, eu mando para o senhor depois para passar para os deputados, nós temos 59 cidades com impedimento de presencial dos nossos 92 municípios. A gente continua publicando toda sexta-feira as bandeiras que a saúde nos encaminha no site da SEDUC, orientamos as escolas das duas redes ligadas ao nosso sistema, mas respeitamos como ponto final sanitário a autoridade municipal. Então, nesse momento, ao longo dessa semana, deputado Valdeck, das 92 cidades, 59 não estavam permitindo o presencial. próximo slide, nós temos um próximo slide. E aí, deputado Flávio, deputado Marta, o modelo do painel de controle e acompanhamento do nosso aplicativo, que a Comissão de Educação terá acesso depois, a escola vai controlar até a turma, deputado Valdeck, para saber a frequência do aluno, quantidade de horas que ele usou na sua educação remota, bem como o trabalho desenvolvido e as horas usadas pelo professor. Você vê que, nesse dia, nós já tínhamos 11 milhões de acessos ao aplicativo. 11 milhões de acessos. E veja no quadro à direita, embaixo, deputado Valdeck, a curva verde como representa bem a matrícula da rede. A linha verde são os alunos. Começa a aumentar às 7 horas da manhã e vai até às 16 horas, onde você tem o pico de frequência do aplicativo. E se o senhor olhar no gráfico à esquerda, você vê que tem gente que baixa o aplicativo de madrugada, manhã, tarde e noite. A escola vai ter esse controle para começar a ser capacitados ontem os nossos regionais. E a partir de 1º de abril, deputado Serafine, esse painel vai estar à disposição de diretores, professores, regionais, e vou passar também para os órgãos de controle, dentre eles, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Podemos ir em frente, Alexandre? Secretário, queria pedir para que a vossa senhora pudesse acelerar um pouco. Volta lá, Alexandre, por favor. Bem, eu peço desculpas. Então, rapidinho, vamos lá, então. Viu, desculpas, né? Não, então, é importante... Bem, os 17 municípios que os senhores já sabíamos estão recebendo um milhão de reais porque alcançaram a nota estabelecida pelo INEP no IDEB de 2019, vamos em frente aí, e o que já fizemos em valorização de pessoal, deputado Valdeck, deputado Serafine, deputada Marta, Zaidan, Noel, conseguimos, no final do ano, um enquadramento por formação, estamos lutando agora para um novo enquadramento no final de março, início de abril, conseguimos, finalmente, a publicação do auxílio alimentação que saiu na segunda-feira. O professor de 40 horas que ganhava 160 vai ganhar 498 reais de auxílio alimentação, vai impactar as minhas despesas em 101 milhões por ano, só esse aumento. Contratamos os porteiros, como tinha falado a comissão, as escolas já estão recebendo os porteiros desde o início do mês, era uma reivindicação antiga dos nossos diretores e a comissão conhece bem. Já assinamos o contrato de libras e cuidadores desde o início do mês, também já estão disponibilizados para as escolas que precisarem e, lamentavelmente, apenas lamentar nesse ponto aí, a comissão de recuperação fiscal só me autorizou 300 vagas para concurso. Eu pedi 3.500, mas só me autorizaram 300. De qualquer maneira, nós hoje estamos com quase toda a rede, Valdeck, com o professor já enturmado, os alunos todos enturmados, estamos usando 144 mil GLPs para cobrir a nossa carência de rede. E vamos usar pontualmente os contratos temporários, que também foram publicados na segunda-feira, para aqueles casos que a comissão conhece muito bem. Um déficit de professor de química no noroeste extremo do Estado, um professor de biologia no sul extremo do Estado, chamada pública. Mas é um pouco a questão do que fizemos nesses cinco meses no quesito valorização profissional. É isso aí, deputado Serafine, agradeço aí, um abraço a todos, me coloco à disposição e desculpe se tomei muito tempo, mas como a deputada Marta, eu ia até suspender quando o senhor abriu a reunião, suspender a apresentação. Mas a deputada Marta foi tão carinhosa, pedindo pela saúde, a gente apresentasse um pouco do que a educação está fazendo, me sentindo a obrigação de manter aí, senhores e senhores deputados, a apresentação que fiz. Estou à disposição da comissão. Fundamental, secretário, eu agradeço. Vários deputados se somaram aqui à comissão de educação nesse período também e não conheciam ainda esse planejamento. E agora, na verdade, a gente também já está acompanhando a execução desse planejamento. então gostaria de ter mais tempo, mas é o que temos. Então, passo agora à deputada Marta Rocha para dar continuidade aqui, convidar os demais convidados. É verdade, deputado Serafini, eu acho que poderíamos ouvir a Secretaria Estadual de Saúde exatamente a partir das ponderações apresentadas pelo secretário Conte Bittencourt. Bom dia a todos. Queria, em nome da deputada Marta Rocha, dar um bom dia a todos, agradecer o convite para participar dessa audiência pública. Eu sou Alexandre Quiep, eu sou médico aqui da Subsecretaria de Vigilância em Saúde. Estou aqui com a Superintendente de Vigilância de Vigilância de Vigilância de Vigilância e a Ágina. Eu presto como servidor público assessoria técnica aqui na Subsecretaria de Vigilância. Eu sou servidor público daqui a 21 anos aqui da Secretaria e eu estou iniciando a fala dessa forma exatamente para poder dizer para os senhores deputados e para todos que estão aqui que talvez a gente tenha passe agora, talvez não, certamente a gente passa pelo maior desafio de saúde pública da nossa história. Isso por conta da magnitude da pandemia, dos números assustadores que a gente vê a cada dia, mas também, deputado Serafim, como foi colocado pelo senhor anteriormente, pela absoluta falta de consenso em relação a diversos temas, pela construção do conhecimento que tem sido feito ao longo da pandemia. Verdades que eram verdades algum tempo atrás, na verdade, a gente depois vai aprendendo com a pandemia, entendendo como ela funciona e vai modificando isso ao longo do tempo. Porque essa contextualização inicial é exatamente para poder dar resposta ao questionamento que foi feito em relação à mudança da proposta dos indicadores. A primeira coisa que a gente tem que deixar claro, teve até um documento da Unesco que serviu de base, inclusive, para que a gente tomasse algumas decisões aqui na Secretaria de Saúde, que elenca de forma muito clara e transparente, embasada em dados científicos que foram construídos ao longo dessa pandemia. Então, a gente está falando de evidências científicas muito recentes, estão sendo construídas a cada dia, todas as consequências nefastas relacionadas à ausência da escola física e as consequências também relacionadas ao trabalho remoto. A gente pode listar, está disponível na página da Unesco com as referências bibliográficas, inclusive, eu vou citar algumas rapidamente. O faixamento das escolas acarreta altos custos sociais e econômicos para as pessoas nas diferentes comunidades. Seu impacto, porém, é particularmente grave para as meninas e os meninos mais vulneráveis e mais malizados, assim como para suas famílias. As perturbações resultantes daí exacerbam as disparidades à existência nos sistemas educacionais, mas também em outros aspectos da sua vida, incluindo, e aí eu vou resumir rapidamente, aprendizagem interrompida, má nutrição, confusão e estresse, pais despreparados para a educação, desafios na criação, manutenção e melhoria de ensino à distância, pontuando claramente que a abertura e fechamento de escolas sem um período claro de reabertura, ela cria enormes confusões para a educação, para os professores e para os alunos. Enfim, existe um, eu recomendo essa leitura porque a educação, a saúde, na hora que toma algumas decisões, ela tem que tomar as decisões baseadas, obviamente, no risco sanitário, no risco epidemiológico, mas também nas consequências relacionadas à interrupção da atividade escolar. E foi muito baseado nisso que a gente está se posicionando agora. A gente, enquanto vigilância, a gente passou esses últimos dias numa imersão para poder discutir com os grandes especialistas do tema e eu recomendo muito que a sua comissão de saúde faça algum debate chamando também em algum momento a Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro que tem um grupo de trabalho que vem discutindo exatamente as consequências do fechamento das escolas e os critérios que a gente deve adotar para definir pelo fechamento das escolas baseados em estudos científicos que estão sendo produzidos agora. Então, é um grupo de trabalho que a gente se reuniu com eles em uma reunião virtual nesta segunda-feira às 7 horas da noite e ficamos até às 11 horas da noite discutindo esses aspectos e o principal consenso é a escola deve fechar em algum momento mas ela deve ser uma das últimas atividades a serem interrompidas. Nesse contexto que eu estou colocando para os senhores e um contexto absolutamente técnico e eu me coloco aqui como técnico eu não exerço um cargo na Secretaria de Estado de Saúde meu cargo aqui é cargo de médico então eu fico muito tranquilo para colocar o meu rosto aqui errar como a gente já errou muito e como muitos pesquisadores erraram ao longo dessa pandemia para a gente poder eventualmente rever e debater melhor. O indicador que a gente se baseava para o fechamento das escolas era um indicador proposto pelo Conais metade do ano passado a gente não tinha esse acúmulo de conhecimentos. quando a gente foi avaliar esse indicador para a abertura e fechamento das escolas esse indicador tinha problemas graves no que diz respeito especificamente a abertura e fechamento das escolas. Primeiro fechamento muito precoce das escolas antes de várias outras atividades não essenciais para estados e municípios. Esse era o primeiro ponto. nós entramos em contato com o Conais e a gente tem um documento do Conais que diz exatamente isso que é um documento normativo geral mas que estados e municípios têm competência para diante de sua realidade local definir por critérios mais ou menos rígidos e foi isso que foi feito. Na hora que nós indicamos olhamos para esse nosso indicador ficou claro por exemplo que diversos municípios estavam entrando em bandeira vermelha e aí a bandeira roxa a gente não discute nesse momento estava entrando em bandeira vermelha única e exclusivamente por conta de aumento de taxa de ocupação em leitos de enfermaria e leitos de CTI sem necessariamente acompanhar a realidade epidemiológica local. Resumindo o simples fechamento de leitos dedicados para o COVID e às vezes esse fechamento é recomendável para você ofertar assistência para pacientes não COVID por exemplo. faziam com que essa bandeira subisse de nível sem correspondência com os indicadores epidemiológicos. Então isso a gente viu em determinadas situações. Outras situações que nós observamos em relação a esse indicador era em alguns momentos a taxa de ocupação era elevada porque o número de leitos da região eram leitos pequenos por exemplo o número ofertado era pequeno. Será que no cenário de regulação estadual única em que eu coloco todos esses leitos numa regulação pelo menos grande parte deles numa regulação única uma taxa de ocupação elevada em determinado local que não necessariamente porque a gente está em uma discussão ainda no campo dos indicadores não necessariamente indica uma piora da situação epidemiológica daquele local ou não indica necessariamente uma desassistência àquela população uma vez que essa população está sendo assistida através de uma regulação única em outro município. Então com base nisso e com base com essa conversa com a sua pede com base nos novos documentos que a gente inclusive colocou na nossa resposta a nossa proposta era fazer um debate maior agora as escolas estão fechando nesse momento por conta da antecipação dos feriados e aí do ponto de vista de risco sanitário eu concordo integralmente com a deputada Marta a gente não está falando de feriadão a gente está falando de antecipação de feriado para aumentar o distanciamento social e diminuir o risco de contaminação nesse momento grave da epidemia que a gente vive no Brasil para a gente agora rapidamente rever os critérios de abertura e fechamento das escolas exatamente para poder dar mais segurança para professores para alunos e para seus familiares então a proposta de linha gerais e a gente coloca aqui para o debate é e eu volto a dizer alguns pontos lacunas de conhecimento muito grandes e a gente tenta ao máximo seguir as melhores evidências possíveis deputado Flávio e não é consenso entre os especialistas e aí eu posso afirmar isso para o senhor de que esses indicadores propostos pelo Conas são adequados para a gente definir pela abertura e fechamento das escolas um momento por favor Denise abriu aqui o microfone deu uma interferência uma semana abre outra semana fecha outra semana fecha sem a gente conseguir avaliar quando que ela abre de novo e sem uma clareza uma clara correspondência com a realidade epidemiológica local consequentemente com risco de adoecimento de alunos e professores com uma observação bem clara os nossos dados mostram claramente que grande parte dos surtos dentro do ambiente escolar que nós investigamos aquele vírus ele não foi adquirido naquele ambiente hospitalar naquele ambiente educacional então assim esses são dados que a gente tem nesse momento isso não quer dizer mais uma vez que a escola não deve fechar em algum momento o que a gente precisa agora é rapidamente e aí há um compromisso da Secretaria Estadual de Saúde de definir isso ainda essa semana início da próxima semana a luz desse conhecimento de santuagem em quatro cenários e provavelmente vai ser algo muito semelhante a esse mapa de risco que a gente tem com alguns critérios específicos para as escolas que levem em consideração com maior peso os critérios epidemiológicos do que necessariamente os critérios assistenciais como está proposto no mapa de risco do CONAS que tem um objetivo diverso na verdade a gente aproveitou ele uma vez que ele fazia menção só uma questão da abertura e fechamento das escolas mas que os especialistas que nós conversamos uma realidade local a ponto da gente utilizar ele do jeito que a gente estava utilizando como único critério para abertura e fechamento das escolas então acho que esse debate tem que acontecer rápido e tem que haver um compromisso e há esse compromisso nosso de rapidamente a gente redefinir essa resolução conjunta com base em critérios que a gente considera mais adequados doutor Alessandro nós vamos depois não poder nos escrever para debater tem algumas divergências mas eu queria entender dois pontos da fala da sua fala para ficar mais fácil havia-se adotado um critério sobre a escola o senhor coloca que esse critério sobre a escola acabava fazendo com que a escola tivesse um fechamento precoce relacionado inclusive a outros serviços e atividades que se desenvolvem então a Secretaria de Saúde está elaborando uma proposta para que outros setores possam fechar com maior antecedência por exemplo uma das discussões que se deu agora com a questão do feriadão foi que o governador defendeu que bares restaurantes shoppings pudessem ficar abertos inclusive até às 11 horas da noite e aí a escola fica aberta o shopping está aberto o bar está aberto também a gente entende que cada ambiente tem um tipo de interação que pode levar a maior ou menor contágio as pessoas com de máscara ou sem máscara ficam muitas pessoas num ambiente fechado num ambiente aberto são elementos que nos chamam a atenção então só para entender melhor essa linha de raciocínio que o senhor está desenvolvendo para a gente como é que fica isso dessas diferentes atividades se desse para fechar tudo e a escola funcionar com segurança acho que todo mundo que defende a educação teria dúvida o problema é que o mundo real é um pouco diferente então é para tentar entender como é que está se dando então essa elaboração dessa perspectiva de funcionamento de fechamento de atividades nessa revisão dos critérios que vocês estão fazendo na vigilância sanitária e o segundo ponto é como é que está sendo a fiscalização nas escolas eu tenho recebido muita denúncia especialmente de escolas particulares gostaria de saber se vocês já se organizaram junto com as vigilâncias sanitárias dos municípios para fazer essas fiscalizações eu queria agregar doutor Alexandre eu queria agregar essa análise feita pelo deputado Flávio Serafini para entender qual é o poder que a Secretaria Estadual de Saúde de intervenção possa ter de intervenção em outros nos municípios de um modo geral que a gente percebe que até a maneira do enfrentamento da pandemia era diferente de município para município então se esse documento e essa análise tem poder de interferência para por exemplo dizer ao município diante de uma insistência do município de manter a escola aberta dizer ao município que é preciso fechar porque a gente tem também recebido a Comissão de Saúde tem recebido não só reclamações da União das escolas particulares também mas de professores de outros municípios de municípios onde a situação da pandemia se apresenta de uma forma mais grave e que há uma insistência na manutenção não só da abertura de toda atividade econômica da cidade e também das escolas então entender se essa articulação feita pela Secretaria de Saúde tem o poder também de alguma maneira de interferir de direcionar a manutenção ou não das escolas em funcionamento eu vou responder acho que as duas perguntas na verdade são duas colocações do deputado Flávio e uma da senhora as coisas se assemelham muito se misturam um pouco primeiro respondendo objetivamente ao deputado Flávio eu não vou entrar aqui nas questões relativas à lei aprovada enfim ao funcionamento de bares e restaurantes especificamente mas elas se misturam na medida em que as recomendações propostas pela Secretaria de Estado pela Secretaria de Saúde ou pelo Governo do Estado elas são normativas elas não obrigatoriamente acarretam numa obrigatoriedade dos municípios de seguirem a priori não a gente não tem até da própria forma como é constituído o Sistema Único de Saúde os entes são absolutamente independentes isso em alguma medida é bom porque você pode tomar medidas muito muito próximas à sua realidade local de acordo com a sua realidade local obviamente tem consequências negativas em alguns momentos como a senhora colocou de eventualmente prefeituras que não avaliam adequadamente a sua realidade local ou tomam decisões em dissonância com o que é observado em termos de risco sanitário local exatamente por isso que eu particularmente defendo que os critérios definidos em âmbito estadual eles não devem ser rígidos a ponto de engessar o funcionamento ou atrapalhar essa possibilidade de uma decisão por parte das prefeituras mais rígidas eu defendo é o seguinte nenhuma medida pode ser tomada menos rígida do que a gente está propondo mas eventualmente medidas mais rígidas podem ser tomadas por isso que a gente tem que e aí um cuidado que a gente toma de eventualmente decisões ou mapas ou fechamento de atividades com base no que a Secretaria de Saúde propõe esses indicadores tem que ser pensados com muito cuidado senão acaba que as coisas acontecem e a gente não tem às vezes a capacidade de olhar com detalhes uma realidade de um município como a prefeitura tem então eu acho que o nosso documento ele tem que ser um documento normativo ele tem que ser mais amplo exatamente para possibilitar possibilitar que cada prefeitura eventualmente tome alguma decisão mais mais digamos mais intensa com base na sociedade local a gente não está revendo a priori as outras atividades econômicas a gente está revendo a questão da educação volta a dizer com base em evidências científicas mais recentes e considerando que somente recentemente a gente começa a discutir escola como atividade essencial me desculpa deputado mas eu não vi essa discussão de escola como atividade essencial no ano passado não vi essa discussão em nível nacional não vi essa discussão em âmbito estadual e agora a gente discute abertura e fechamento das escolas considerando agora sim a essencialidade do seu funcionamento eu pelo menos não participei de debates no ano passado ou de construção de indicadores que levassem em consideração essa nova realidade ou esse novo olhar em relação à educação pode ter sido uma falha minha enquanto técnico ou da nossa subsecretaria de vigilância mas a gente não participou e eu volto a dizer essa colocação da centralidade da escola e da sua essencialidade nesse momento de pandemia a gente vem discutindo isso mais intensamente nos últimos meses obrigado bom esse debate da essencialidade sinceramente é difícil fazer isoladamente se você pensa a escola não pensa os outros setores mas depois eu vou me escrever para falar no momento oportuno para a gente circular aqui e ouvir os convidados deputada Marta Rocha podemos ouvir agora o doutor Hermano da Fiocruz sem dúvida nenhuma mas eu só queria ponderar que em algum momento peço ao senhor que possa conduzir que a gente em algum momento possa ouvir os profissionais a representação dos profissionais da educação com certeza deputado Flávio Serafini é só para saber como vai ficar o controle do tempo tendo em vista que já se aproxima o horário da sessão tem aproximadamente uma hora e cinco eu vou passar agora é precisar trabalhar todo mundo ao redor aí de cinco minutos para dar tempo de todo mundo falar pode ser doutor Hermano peço desculpa por apertar aí o seu tempo e passo a palavra o seu tempo é Rose Cipriano por favor puder fechar o microfone Rose Cipriano dá só administrador que fecha aí o microfone da Rose Cipriano por favor passa a palavra para o doutor Hermano Castro bom dia a todas e todos obrigado pelo convite quero agradecer ao deputado Flávio Serafini a deputada Marta Rocha pelo honroso convite e cumprimentar todos os parlamentares presentes todas as autoridades colegas líderes sindicais enfim professores aqui presentes vou tentar ser muito rápido breve mas primeiro eu vou destacar uma questão da pandemia isso já está sendo falado a pandemia não está visto mas eu queria falar muito rapidamente do sistema colapsado porque a gente tem uma ideia um momento doutor Hermano por favor por favor Rose Cipriano o microfone está aberto quem está administrando por favor Manoel obrigado sistema colapsado o microfone fechou precisa reabrir é que fecharam meu microfone não tem leitos não tem não tem fluxo para poder atender os pacientes mais graves e é o que a gente está vendo aliás a gente tem falado aqui na Fiocruz um documento que nós lançamos que já era fruto de um conjunto de discussões que vinham ocorrendo desde janeiro e esse colapso estava sendo avisado há muito tempo e pouca coisa foi feita para reduzir o colapso e a gente dizia resolver o problema do colapso do sistema de saúde não é aumentar o número de leitos nem de copas é exatamente tomar as medidas precaucionárias ditas pelo mundo inteiro isso pouca coisa foi feita nesse sentido a gente só tomou as medidas necessárias depois do acho que já do último documento da Fiocruz do boletim extraordinário mostrando o colapso já no Brasil todo e aí é que se tomam as medidas aí essas medidas já são posteriores porque as pessoas já morreram já aumentou muito o número de casos e mortes mas eu quero falar muito rapidamente do que que significa colapso a gente está vendo na televisão as pessoas sem assistência mas eu queria falar do ponto de vista do profissional de saúde muito rapidamente e aqui tem lideranças sindicais da área da saúde a decisão sobre uma vida é muito difícil eu estou vendo nas UPAs trabalhadores da saúde um médico atendendo num plantão de 24 horas sozinho com dois técnicos de enfermagem na Baixada Fluminense significa o seguinte que ele está esgotado e cansado e além disso ele tem que decidir sobre quanto tempo ele mantém uma pessoa doente precisando de oxigênio com Covid esse relato eu vi hoje de manhã de um colega colega de turma porque ele disse não há como trabalhar desse jeito então você decidir que um vai ficar com oxigênio durante 10 minutos e aí ele vai ter que rezar para que mais 10 minutos ele tire e coloca porque não tem para todo mundo não tem oxigênio para todo mundo a crise ela não é só para as pessoas de um modo geral é óbvio que é mas ela tem uma crise no sistema de saúde que internaliza o profissional de saúde então isso tem que ser muito bem visto porque isso põe em risco a vida de todo mundo do profissional e em risco a vida das pessoas então nós chegamos no limite estamos no limite das decisões serem praticamente individuais no sistema de saúde além disso os salários receberam muitas pagaram pagaram ontem dia 24 salário profissional de saúde então eu quero levar isso em consideração antes de entrar nas questões técnicas porque a questão técnica é muito mais fácil da gente falar falar dos indicadores trabalhar os indicadores mas a vida ela tem uma parte real que a gente precisa olhar e muito as visitas que são tão sido tem sido realizada nas escolas elas têm tido um fruto muito bom porque a gente identifica a precarização eu acho que está na hora também dos parlamentares visitarem os sistemas de saúde e lá dentro vai dentro da uva para ver o que acontece como é que é atendido o sistema de regulação que está com 500 avisados tem muito mais do que isso preso e aprisionado porque não dá vazão não tem como liberar vaga então são questões que eu acho que precisam ser colocadas e aí as medidas preventivas que a gente está discutindo aqui na Fiocruz eu até fiz uma pergunta não sei se o comitê científico do estado se tem alguém da fundação no município tanto do Rio de Janeiro quanto de Niterói tem e a gente tem alimentado os profissionais da Fiocruz com o que a gente tem de informação isso tem sido muito bom e tem ajudado o município do Rio de Janeiro vocês viram o município do Rio colocando algumas medidas importantes de restrição diferente do que estava sendo proposto do estado inclusive com aberturas de bares e tal é claro a gente precisa recordar que tanto o MS CDC Unicef já tinham definido escolas como atividades essenciais já desde o meio do ano passado logo após o primeiro momento que se fechou é bom que se lembre é que a gente como estava acostumado a tratar de viroses em crianças e crianças elas têm um poder de transmissão muito mais alto naquele momento se conhecia pouco da virose do coronavírus então a primeira opção foi fechar logo porque poderia ser um grande ramo de transmissão isso ao longo do tempo mostrou que realmente as escolas tem baixa transmissão criança transmite menos adoece menos e morre menos mas isso não significava que deveria abrir de qualquer maneira era preciso ter as medidas sanitárias e ao longo de 2020 a gente foi aprendendo com isso e essa questão que foi colocada agora a definição de que as escolas elas devem ser as últimas a fecharem e a primeira a abrir ela já foi definida em foi uma definição do próprio CDC já em outubro do ano passado a reabertura das aulas presenciais deve ter prioridade sobre as atividades empresariais e não essenciais então quando você fecha uma escola você fecha exatamente nesse momento chegamos no limite da pandemia de mortes e casos ultrapassando todas as barreiras elas precisam ser fechadas exatamente para que a gente proteja toda a comunidade não é só a comunidade escolar mas quando reabrir não é para reabrir os bares é para reabrir com o que é essencial e se a escola é entendida como essencial ela pode ser reaberta mas não reaberta de todo mundo de forma híbrida controlada as escolas tem que ter as melhores condições sanitárias para que isso ocorra como qualquer outro setor então são questões que a gente tem levantado e isso reforça a necessidade de ter um plano territorial muito bem definido para abertura e fechamento com políticas de saúde e políticas educacionais muito bem definidas para que tanto o PSE quanto a vigilância possam estar trabalhando muito juntos e acompanhando isso a abertura provavelmente inicialmente híbrida coloca uma situação talvez mais confortável para que a gente faça essa vigilância uma redução da presença de professores e alunos em sala de aula isso faz com que a gente possa trabalhar melhor a questão da vigilância ativa os contactantes o caso e isso tem sido ainda muito difícil em determinadas regiões então isso para nós é um problema assim que a gente reabre as escolas se isso não está muito bem organizado isso significa um estresse entre todos os trabalhadores da educação porque eles adoecem e aí não adoecem dentro da escola eu acho que o Alistandri falou isso aqui adoecem na rua em qualquer lugar no ônibus no transporte coletivo o vírus ele tem uma transmissão muito mais rápida agora inclusive a variante P1 que já chegou tem mais de 50% das amostragens do Rio com a variante P1 pelos dados nossos aqui da Fiocruz significa que eles vão adoecer isso é e vão adoecer e vão ter a possibilidade de levar e transmitir não significa que a criança não transmita ela também transmite embora seja de baixa transmissão e pode pôr em risco também se você aumenta a carga viral você pode pôr em risco também os familiares dessas crianças então isso é uma cadeia de transmissão e a gente precisa olhar dessa maneira porque senão a gente vai estar fazendo exatamente o que a experiência de alguns países europeus tiveram de abrir escola e 15 dias depois tem que fechar exatamente porque há um aumento de casos o outro dado que eu queria trazer para cá é que efetivamente nós não temos estudos nacionais sobre contaminação das nossas escolas eu tenho participado também das reuniões com a sociedade de pediatria e não há estudos aqui os nossos estudos os estudos que a gente vai estar se baseando são na sua grande maioria estudos europeus e americanos com condições sanitárias escolares completamente diferentes do nosso aliás boa parte dos estudos quando a gente vai olhar na limitação eles deixam muito claro a limitação é não pode ser reproduzida para situações onde a vulnerabilidade a vulnerabilidade social é maior do que a que a gente vive nesses países isso deixa muito claro que é diferente uma escola dentro de uma comunidade como na rede Maré na área da Maré por exemplo e uma escola na zona sul do Rio de Janeiro então isso tem que ser levado em consideração também porque a territorialização e a vulnerabilização da pobreza enfim uma série de questões aliás a gente tem visto aqui pelos dados no último dado boletim de favelas da Fiocruz que 80% das famílias dentro da comunidade de favela elas precisam de ajuda financeira para sobreviver para poder comer 80% não é uma coisa trivial esses são dados dos estudos aqui de favelas tem um grupo específico que trata só das favelas na cidade do Rio de Janeiro então nós estamos falando de um conjunto de questões e complexidades relacionadas a situação territorial de cada escola eu acho que foi apresentado aqui pela Secretaria de Educação mostra o empenho mas a gente precisa ainda compreender a dinâmica desses territórios e aí eu queria colocar a questão do adoecimento mental de crianças e professores isso é fundamental a gente precisa trabalhar isso muito bem eu lembro que no início da pandemia quando os primeiros estudos mostravam que 80% dos professores não estavam capacitados para essa transformação de aula presencial para aula remota isso foi uma construção ao longo de um ano hoje você tem muito mais professores já se relacionam melhor com a tecnologia mas isso gera também um outro complicador que é a questão do adoecimento mental isso aliás já tem uma síndrome sendo descrita nos Estados Unidos que é a síndrome zoom que é exatamente a síndrome dessas reuniões que são cansativas pedagogicamente não são simples de você trabalhar então esse é um tema que eu acho que para nós é um dos maiores desafios num país precarizado num país que tem dificuldade de acesso a rede a gente vê nas nossas próprias reuniões como companheiros que tem redes que seriam melhores caem no meio da reunião imagina os celulares os computadores os iPads que essas comunidades escolares devem ter com baixa capacidade inclusive de conexão muitas vezes do próprio equipamento então tudo isso são desafios que a gente vai ter que estar trabalhando e levando em conta e para ir finalizando eu acho que é o tema talvez importante que foi tocado aqui muito rapidamente é a questão das vacinas eu acho que o São Paulo já colocou no seu cronograma a questão da vacina alguns estados estão colocando eu acho que precisa colocar é preciso dar essa informação para a comunidade dos professores e trabalhadores da educação porque eles estão sendo olhados com prioridade se a gente está dizendo que é atividade de sessão precisa ser visto isso agora a vacina ela não resolve o problema da transmissão é bom que se deixe claro isso a vacina ela resolve o problema do estrangulamento do sistema porque reduz casos e reduz a morte mas não resolve o problema da transmissibilidade e aí a vacina vai melhorar o sistema mas a transmissão continuando a gente vai continuar até manter as políticas precaucionárias dentro das escolas dos estabelecimentos provavelmente vamos viver momentos de fechamento e as vacinas aqui no Brasil vocês estão acompanhando se não fosse Fiocruz e Butantan até o momento tendo todo o empenho como instituição de estado a gente não teria vacinas ainda no país as vacinas que nós temos são dessas duas instituições é muito lento ainda com toda a dificuldade que vocês têm acompanhado mas é preciso já pensar numa estratégia de agenda para os professores então para ir fechando eu digo a vacina ela não pode ser a condição é a única condição de retorno porque você pode até vacinar se vacinar todos os professores eu diria é para voltar todo mundo não porque ainda precisamos melhorar a infraestrutura escolar as condições de transmissibilidade na cidade a transmissão de transmissibilidade nos hubs de transmissão como temos o transporte coletivo e vocês estão vendo a cidade do Rio de Janeiro como funciona o Rio de Janeiro não é isolado ele tem uma mobilidade enorme com a metropolitana ao redor dela a metropolitana então tudo isso tem que ser levado em consideração eu vejo o Flávio aqui e quando a gente fala de Niterói você não pode falar de Niterói tem que falar de São Gonçalo porque a população do São Gonçalo trabalha em Niterói então não é só Niterói não é uma redoma então ela não está restrita então tudo isso tem que ser levado em consideração quando se fala em retorno escolar porque os professores a merendeira as nossas merendeiras moram na bachada e estão sendo contaminadas tanto no seu local quanto no transporte então tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente pensa em retorno às escolas e o desafio do trabalho remoto tentei correr aqui obrigado mas fico aqui à disposição de vocês então temos os documentos também aqui da Fiocruz do GT de Escolas nomeado pela Anísia Trindade já estamos no quarto documento são documentos orientadores e com indicadores de saúde muito obrigado doutor Hermano vamos repassar o documento ao conjunto dos membros da Comissão de Educação e Saúde e vamos depois fazer uma reunião específica pedindo para vocês apresentarem o resultado desses estudos uma reunião com os deputados para a gente aprofundar o entendimento comum passo a palavra agora aos representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do CEP vejo aqui o Luiz Guilherme boa tarde a todos então eu vou dividir a minha fala com o Gustavo é o Luiz Guilherme que está falando está ótimo Luiz Guilherme você só está com eco aí deve estar com algum outro aplicativo do seu lado peraí peraí melhorou resolveu resolveu melhorou beleza tá olha só gente eu quero começar a minha fala por onde terminou o doutor Hermano só que é sobre a questão sobre a vacinação protocolo seguro para a gente agora é vacinação vacinação e vacinação para que a gente possa paulatinamente ir abrindo as escolas entendendo que não vai dar para abrir total nesse primeiro momento que vai ser uma coisa paulatina e aí é fundamental que a Seduc e Secretaria de Saúde possam pressionar os governos estadual municipal para acelerar esse processo São Paulo começou então já é para o Rio de Janeiro começar a pressionar politicamente para esse processo começar a avançar e aí eu queria me deter aqui sobre outros elementos que são que é sobre a questão do ensino remoto que o secretário colocou três questões primeiro a necessidade de gratuidade de todos os instrumentos para alunos e professores aplicativo Google Classroom Google Meet e que não estejam vinculados ao uso do celular conversamos já duas semanas isso com a Seduc e colocamos essa demanda porque o celular ele tem as suas levitações pedagógicas é importante que as pessoas possam também entrar pelo seu computador de forma gratuita professores estudantes e por todas as plataformas possíveis não somente as que estão colocadas e é necessário que elas sejam acessadas pelo computador pessoal ou pelo notebook então essa é a primeira questão que eu coloco segunda necessário pensar como os professores que não tem acesso a aparelhos de tecnologia e tem muitos reclamando com medo de falta retaliação pensar nesse caso caso eles não consigam entrar muitos não estão conseguindo achamos importante que a Seduc disponibilize equipamentos está anunciado aí o auxílio tecnológico acho que precisa reforçar esse ponto terceiro controle de frequência esse controle de frequência do professor e também do aluno não pode se dar somente pelo aplicativo aplique-se se o professor trabalhou por algum outro meio seja Google Classroom seja algum outro meio que ele conseguiu atingir o estudante isso precisa ser contabilizado se o professor entrou pelo Google Classroom direto pelo computador está lá o material que ele colocou está lá a aula que ele colocou então isso precisa ser levado em consideração na reunião de duas semanas atrás a Seduc se comprometeu com isso soltou uma carta importante sim a gente reconhece no dia seguinte mas uma carta que não ficou clara para o conjunto da categoria essas questões e é necessário que isso chegue às direções de escola como uma orientação oficial o controle pode ser feito não somente pela Plix mas também pelo Google Classroom também por outros de outras formas pela qual o professor venha conseguir atingir o estudante bem como a convocação dos profissionais de educação que estão sendo convocados agora uma razoabilidade na convocação desses professores várias direções chamando professores tendo meia dúzia de alunos para que? a mesma carta que foi colocada pela Secretaria de Educação cita isso mas ela precisa ser mais clara e chegar com orientação oficial nas escolas e aí só colocar duas questões gente São Gonçalo e Caxias estão numa situação muito brava em relação a pandemia em relação a abertura de escolas e é necessário que isso olhe com muito carinho para esses municípios e aí eu passo a minha palavra para o Gustavo bom dia ainda para os membros dessa audiência cumprimento o secretário Conte Bittencourt cumprimento o deputado Flávio Serafines tendo meus cumprimentos aos demais deputados o tempo a curto eu vou ser bem objetivo a atual situação da pandemia como foi falado é muito complicado e eu vou começar falando sobre a questão da vacina porque o CEP defende vacina que é muito importante agora é preciso entender o caráter da vacina o professor Irmão acabou de falar o mínimo é a vacina e mesmo com a vacina a gente não vai resolver o problema da transmissão como foi falado agora colocar os profissionais da educação na escola sem vacina é condená-los a estar numa condição de colocar a vida desses profissionais em risco e o que o CEP propõe de fato que as escolas que forem abertas e já que a educação é a atividade essencial sejam vacinados é possível fazer uma programação de escolas que possam ser abertas mas que antes disso os profissionais dessas escolas com controle sem fura-fila possam ser vacinados anteriormente e aí as as redes municipais obviamente está falando da rede estadual aqui possam apresentar para a sociedade uma paulatina aumento do número de escolas que vão abrindo presencialmente entretanto abrir as escolas fora dessas condições é colocar os profissionais em risco isso é possível certo a gente acha que e São Paulo está dando o exemplo nesse sentido então a gente insiste na questão da vacinação porque ela é muito importante inclusive do ponto de vista pedagógico para que os profissionais possam exercer sua profissão não né numa numa condição em que eles se sintam colocados né exposta à doença segundo ponto que é importante é a conectividade conectividade é mais amplo do que está se falando porque nada foi feito com relação às teles no que diz respeito à ampliação da conectividade nós continuamos com imensas áreas no estado do Rio de Janeiro sem acesso à internet onde tem estudante e tem profissional de educação como é que os profissionais vão trabalhar como é que os estudantes vão acessar é óbvio que o aplicativo independentemente da nossa posição de achar que o aplicativo tem que ter caráter público deve ser desenvolvido por um órgão público e tudo isso que o CEP já defende independentemente disso mesmo a iniciativa da secretaria ela tem que corresponder também a uma conectividade ampla da comunidade escolar que não aconteceu então por exemplo os órgãos fiscalizadores eles tem que né trabalhar nesse sentido também né tem que chamar as teles que cuidam né serviço é privado de ver como é que elas estão né cobrindo o estado do Rio de Janeiro outro aspecto importante né que gostaria de reforçar é o desnível muito se fala o estudante da escola privada tá tendo aula que na nossa opinião erradamente o representante do Simpro vai falar aí a gente acha que um erro não justifica o outro né porque assim abriram a escola privada e utilizam essa pressão para a escola pública ah já que ele tem a escola privada vamos abrir a escola pública não não deveria abrir nenhuma das duas mas tem uma outra questão por exemplo o governo do estado lançou um decreto que fecha as escolas mas alguns municípios da bachada foi citado pelo Luiz Guilherme continuam as escolas abertas então vai ter aluno no mesmo município que vai ter aula do ensino fundamental e vai ter aluno que não vai ter aula do ensino fundamental porque o prefeito insiste em manter a escola aberta isso porque não fez o dever de casa apesar de um ano de pandemia de criar mecanismos de aula em casa que é aula que não seja presencial então também a comissão de educação a gente faz um apelo à comissão de educação ao ministério público que estiver presente ao próprio secretário de educação que nós sabemos que responde somente pela rede estadual é preciso ter liderança nesse processo não pode a educação do estado ficar à mercê da opção dos prefeitos que agem de acordo com os seus interesses eleitorais que essa é a grande condição os prefeitos estão agindo de acordo com os seus interesses eleitorais com os seus alinhamentos com o político A político B a nossa posição é de que tem que haver de alguma forma uma simetria nos procedimentos certo é preciso chamar uma reunião com os secretários para que a rede todas as redes caminhem juntas não dá para ser dessa forma até porque as redes se comunicam isso já foi falado a gente se comunica por isso que a gente inclusive faz um apelo à comissão de educação ao ministério público repetindo ao próprio secretário Conte Bittencourt que liderem o processo nesse sentido porque não é possível que a coisa continue dessa forma e muitos profissionais representados pelo CEP fiquem à mercê das prefeituras sobre o manto da autonomia federativa de fazer o que querem então tem prefeitura nesse momento que não quer fechar a escola mesmo com bandeira roxa com bandeira vermelha isso é um absurdo então o CEP ele concluindo concluindo presidente Flávio vem para essa audiência exatamente agradecendo já as informações já pede que todas as informações colocadas pelo secretário os slides sejam entregues se possível ao sindicato inclusive fazer uma avaliação política e apresentar para a sociedade a sua posição a partir dos dados que já foram produzidos em relação a isso agradeço mais uma vez a oportunidade do CEP falar outros companheiros do CEP inclusive estão inscritos e a gente vai dar continuidade a nossa intervenção depois obrigado obrigado Gustavo infelizmente acho que não vai ser possível garantir outras intervenções porque a gente tem um teto e precisa ouvir outros atores que estão aqui presentes então agora eu passo a falar Flávio desculpa é oit séria você acha que não tem como eu falar pelo menos em dois minutos representando a CEMPE que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação sim eu vou pedir só para você aguardar um pouquinho então que eu tento voltar para você porque a gente precisa um dos objetivos aqui é justamente alinhavar o entendimento entre os diferentes atores a gente tem visto essa problemática das redes municipais da rede privada enquanto comissão de educação temos tentado atuar ontem mesmo eu estive numa unidade municipal de São Gonçalo onde a gente tinha recebido uma denúncia mas obviamente tem complexidade então nesse sentido eu gostaria de passar a palavra para a doutora Carbonel do coordenador do Calo Educação seja bem-vinda está aqui conosco doutora Renata bom dia bom dia deputado bom dia a todos cumprimento todos os deputados da pessoa deputada do Flávio Serafini desculpa eu estou um pouco roca e a voz está péssima cumprimento o secretário Conde Bittencourt e a todos os mais presentes bom primeiramente vou me me ater aqui algumas questões inclusive que foram trazidas acho que o intuito de fato é um alinhamento e enfim compreender o posicionamento das instituições todas envolvidas vou trazer primeiramente a minha a minha fala em relação ao posicionamento da secretaria da subsecretaria de vigilância manifestada em relação aos indicadores da educação quer dizer os indicadores sanitários que vão ser utilizados essa revisão que foi mencionada achei pertinente a colocação e se é isso se a secretaria de saúde ela tem um posicionamento nesse sentido de que há indicadores melhores ou que algum desses indicadores que vem sendo utilizados como uma cesta de indicadores como parte da cesta de indicadores que é apontada pelo Conag Conazens que de fato então isso seja revisto acho que boa parte da insegurança jurídica que a gente tem vivido nos últimos tempos vai passar por isso e tem passado por isso e aí eu vou exemplificar me utilizando inclusive da fala do deputado Flávio Serafini no sentido de que essa recente suspensão da resolução 536 por decreto estadual trouxe uma enorme instabilidade trouxe repercussões nos municípios como foi destacado pelo CEP nós tínhamos um indicador posto pelo Estado a posição do Ministério Público sempre foi no sentido da concordância com a posição já manifestada pelo STF eu já me manifestei nesse sentido anteriormente o STF independente de quaisquer críticas que tenhamos a Corte Superior firmou o posicionamento desde março do ano passado março de 2020 num caminho linear no sentido de que prevalecem os indicadores sanitários epidemiológicos estaduais exceto e aí me alinho novamente a fala da Secretaria de Saúde exceto se demonstrar de uma situação epidemiológica mais gravosa no município o município ele tem a sua autonomia resguardada né mas o mínimo de proteção é aquele que parte dos indicadores estaduais especialmente porque a regulação da saúde ela é estadual a regulação de leitos do ITI que é um dos indicadores utilizados passa por uma compreensão estadual é o Estado que detém esses números é o Estado que compreende a necessidade de maior controle ou menor controle né um cenário mais flexível em relação a esses leitos mas numa situação mais gravosa em relação aos municípios eles podem e devem adotar medidas mais restritivas e aí no cenário da suspensão da resolução 1536 né do artigo 6 parágrafo único o que nós tivemos é como resultado jurídico e aí eu preciso falar pelas consequências dessa instabilidade normativa é que os municípios estão hoje autorizados não digo hoje em função do feriado que se avizinha porque aí nós tivemos uma disposição normativa específica para ele mas no momento que nós estamos tirando o período do feriado é uma absoluta autorização normativa para que os municípios funcionem em bandeira vermelha e em bandeira roxa me causa um pouco de espanto ouvir da Secretaria de Vigilância Sanitária da Subsecretaria de que não houve uma discussão um debate sobre a essencialidade da educação a gente precisa discutir a essencialidade da educação o Ministério Público se posicionou inúmeras vezes inclusive em diversas reuniões inclusive com o próprio secretário e com o advento do decreto o 47.454 em 21 de janeiro essa essencialidade foi reconhecida ela foi posta por decreto apesar de nem precisar a essencialidade da educação ela está posta pela Constituição não precisaríamos aqui discutir a essencialidade da educação num cenário de respeito ao Estado Democrático de Direito na forma como ele está posto mas fato é que em 21 de janeiro essa essencialidade foi reconhecida em 12 de março o dispositivo em relação às bandeiras não o CAPT que falava da essencialidade ele foi suspenso isso autoriza hoje essa situação tanto em relação à rede pública nos municípios a fala do CEP é real a gente tem conhecimento de municípios em bandeira roxa que estão com as ruas municipais abertas mas isso também autoriza o funcionamento da rede privada que traz uma união de problemas e as consequências que podem adivir disso então se eu posso deixar aqui um registro no sentido de um caminho pela Secretaria de Saúde é que se possa de fato dialogar pelos próximos dias se pensar o cenário que vem acontecendo repensar os indicadores para o funcionamento da educação se esse for o caminho escolhido pelo gestor público e é o gestor pautado em critérios técnicos que deve decidir é o cenário epidemiológico que dita a possibilidade de abertura e fechamento de escolas essa é a posição do Ministério Público não é a vontade do gestor nem privado e nem público é o cenário epidemiológico é ele que autoriza no momento que ele autoriza considerando que a gente está falando de um direito fundamental social uma vez autorizado o serviço ele precisa funcionar deve o Estado colocar em funcionamento mas isso precisa ter por consideração todas as questões os protocolos as políticas de segurança sanitária que a gente precisa ter enfim já sabido amplamente debatido me alinho a fala do professor Germano é importante não que a saúde repense sobre isso no momento que nós temos é por decreto de 24 de março o 47540 que trata tratou desse período de feriado a técnica normativa foi bastante estranha ele retira a essencialidade da educação nesse decreto me parece que com o intuito de permitir de determinar o fechamento das escolas ele retira a natureza de essencial mas que está posta pela constituição não está posta pelo decreto então essa técnica normativa tem causado todos esses embrolhos toda essa confusão toda essa instabilidade uma série de ações judiciais sendo ajuizadas porque não há uma estabilidade é importante que a Secretaria de Saúde de fato se posicione sobre esses indicadores que isso seja levado ao governador pela Secretaria de Saúde pela Comissão de Educação da Leste todos os atores para que se tenha então uma compreensão de que em que bandeira a educação vai estar autorizada a funcionar abrir suas portas a partir dessa decisão do gestor sem prejuízo de que todo o resto com toda razão o funcionamento do protocolo seja fiscalizado mas a gente precisa dessa estabilidade encerra minha fala deputado só fortalecendo aqui a fala as falas anteriores em relação ao ensino remoto seguiremos durante algum tempo com o ensino no mínimo híbrido e o que a gente tem visto é uma dificuldade enorme o Estado tem uma estrutura maior mas em relação aos municípios isso ainda é bastante delicado de uma qualidade de ensino remoto que de fato possa atender especialmente aos momentos em que a escola precise de fato recuar e fechar suas portas a gente ainda não alcançou esse ponto inclusive de controle da carga horária letiva no passado o que nós tínhamos era a única necessidade de que os professores registrassem o conteúdo ministrado a carga horária dia ela estava posta ela estava posta pela realidade fática pela abertura e fechamento da porta da escola se o aluno passava quatro horas lá dentro considerava-se que ele estava quatro horas em atividade apesar disso nem ser não eram quatro horas de atividades estritamente pedagógicas tem tantas outras atividades de rotina porém a carga horária estava posta hoje a gente enfrenta essa dificuldade enorme de controle especialmente em relação aos municípios qual é a carga horária atribuída a cada uma dessas atividades qual é a carga horária das atividades que vão para o aplicativo para o Google Classroom essa atribuição de carga horária ela precisa ser prévia o aluno precisa conhecer que carga horária é atribuída a esse material seja ele uma postila seja ele uma plataforma as famílias precisam conhecer se eu perco essa atividade que carga horária eu estou perdendo aqui que eu estou ausente não se sabe sobre isso no final do ano o que se tem e o que se viu em 2020 e o nosso receio de que se repita em 2021 é um cômputo falseado de 800 horas letivas que não foram flexibilizadas pela lei então queria só trazer esses destaques agradeço imensamente a oportunidade de participar ficam aí as preocupações especialmente as que advêm das questões sanitárias e que passam pela suspensão da resolução 536 obrigado deputado Flávio Serafini queria fazer uma ponderação que a gente não deixasse de ouvir a defensoria pública estou vendo aqui doutor Rodrigo Zambuja doutora Thaisa passou por aqui acho pertinente com certeza deputada Marta Rocha então vamos por esse jeito que a gente ouvisse o estudante Luiz Otávio e na sequência a defensoria pública para ir ouvindo as instituições e as representações então Luiz Otávio eu te pedi brevidade para a gente poder seguir aí ouvir o máximo possível deputado vai ter o espaço para falar deputado desculpe interromper a representação dos professores da rede privada olha Elson a gente vai ter uma audiência específica sobre a rede privada mas nós vamos garantir uma fala rápida também para você pedindo essa sensibilidade porque vai ter uma audiência específica para tratar da rede privada tá bom então Luiz Otávio eu vou tentar ser bravo aqui estamos discutindo direitinho gente ok então primeiramente bom dia a todos e todas as presentes né eu queria saudar a todas as autoridades e membros da sociedade civil aqui nessa importantíssima audiência pública realmente é um tema muito importante se debater ainda mais com estudante sou Luiz Otávio diretor de políticas institucionais da ARG que é a Associação dos Estudantes Secundaristas do Estado do Rio de Janeiro e também sou conselheiro de alimentação escolar e conselheiro de acompanhamento e controle social do FUNDEP e também estudo no Colégio Estadual Infante do Henrique Copacabana cumprimentar primeiro a deputada Marta Rocha tenho uma grande admiração pela senhora seleção de muita qualidade parabéns saudar o deputado Flávio Serafine da Comissão de Educação proporcionar esse debate desculpa importantíssimo e cumprimentar os demais presentes os senhores e senhoras são fundamentais para a educação parabéns bom o primeiro a se ter em mente é a enorme importância dos profissionais da educação e principalmente os profissionais da saúde no combate a esse momento que nos afasola constantemente por exemplo temos um recorte que são mais de 3 mil mortes diárias nas últimas 24 horas isso é assustador bom o momento que estamos vivendo vou trazer um recorte desde o ano passado é um grande desafio para a educação sobretudo para os estudantes e profissionais da educação pública como foi falado no início dessa audiência enfrentamos no ano passado uma colossal exclusão digital falsas promessas do ex-secretário Pedro Fernandes por exemplo como por exemplo os chips que não foram entregues na mão de nenhum estudante ou as apostilas autorreguladas que também não chegou na mão de nenhum estudante e de nenhum professor as apostilas no caso chegou a um pouco menos de 40% e também além de não definir políticas acertadas de modo a garantir a defesa da vida e também o direito à educação de qualidade para a nossa juventude para os nossos jovens e crianças o que acarretou em um cenário de enorme déficit educacional com um recorte do Enem que nós podemos ter que teve uma abstenção de 55,3% no segundo dia isso é realmente algo relevante a se trazer no debate também do que estamos vivenciando na educação aqui no estado do Rio de Janeiro e no Brasil e é só um pequeno exemplo de como está sendo complicado não somente para a educação mas diversos setores passam por essa pandemia que infelizmente por falta de medidas por parte de governos está longe de acabar outra questão que pode ser se colocada em pauta de modo a garantir uma reflexão em todos os companheiros e companheiras presentes que é uma medida que nós debatemos em todas as reuniões presentes dos estudantes que é não querer impor medidas simplórias para questões complexas entendeu eu explano isso na perspectiva de como levamos a pandemia de modo a mitigar os efeitos causados pela crise sanitária no ano passado e como estamos dispostos a levar daqui para frente a educação como o deputado Serafini falou bem não pode ser tratada em um setor isolado temos que garantir não somente uma educação de qualidade tanto na perspectiva pedagógica quanto na crítica mas também a garantia da segurança alimentar por exemplo através do PNAE que eu como conselheiro de alimentação escolar venho através dessa fala entender um pouco mais também das ações da SEDUC quanto à garantia da segurança alimentar tendo em vista que ano passado até agosto somente 8,5% dos estudantes haviam recebido algum tipo de auxílio e também a desconhecimento de todos que nossos estudantes em sua maioria em nível territorial são oriundos de comunidades periferias e nos colocar na posição de também olhar para alto desemprego que afeta que gera um complicador enorme para a família desses estudantes então eu acho que é um tema importantíssimo debater a educação em um todo adotando a perspectiva da realidade do aluno da rede pública e do professor da rede pública para terminar eu também venho explanar aqui saudar a SEDUC de certa forma pela busca ativa dos estudantes foi um trabalho de qualidade e isso deve ser saudado de certa forma pelo empenho da secretaria dos profissionais da educação envolvidos porém temos que ter essa ciência do enorme déficit ainda presente tanto dos estudantes quanto dos professores são constantes os relatos de alunos e profissionais da educação com enorme dificuldade para manter vínculo minimamente rentável e também abro um adendo ao que o Luiz Guilherme do CEP explanou acerca da autonomia do docente na aplicação de tarefas pedagógicas e onde vai administrar a aula eu acho importantíssimo essa questão eu venho conversando com muitos estudantes do profissional da educação e esse problema é bem recorrente dessa falta de autonomia autonomia em si em contabilizar essa presença e falta então eu acho que é algo que deve ser claro muito o debate e para terminar como o senhor Hermano falou da Pio Cruz se não me engano abrimos também pauta para a questão de saúde mental que foi duramente afetada nessa pandemia tanto dos nossos estudantes quanto dos nossos professores e tanto da sociedade em geral e debatermos também sobre essa falta importantíssima tanto na comissão de educação quanto na comissão de saúde então eu acho que um protocolo seguro realmente seguro como o Luiz Guilherme falou é a vacinação vacinação dos nossos profissionais de educação vacinação dos especializados de educação e queremos vacina para todos mas enquanto isso não for possível queremos prioridade para esses segmentos então eu termino minha fala por aqui eu gostaria de ficar mais nessa linha nessa linha mesmo e saudar todos os presentes e dizer que nós temos que passar por isso juntos com o diálogo com os estudantes com o diálogo com o povo trabalhador e com o diálogo com os professores que realmente está muito difícil toda essa conjuntura gente obrigado Luiz obrigado gente passa a palavra agora ao doutor Rodrigo Azambuja da Defensoria Pública a gente está com um problema que o plenário na LERJ foi antecipado de horário ele era às 3 veio para as 12 horas devido a pandemia redução de funcionamento embora ele seja virtual ele requer uma estrutura presencial por isso que eu estou tentando apressar para garantir o maior número de falas inclusive dos deputados doutor Rodrigo Azambuja bom dia a todas e todos vou tentar ser breve Flávio sabe que eu gosto de falar muito vou tentar realmente ser o mais sintético possível o doutor Hermano já fez uma síntese da evolução do conhecimento sobre a doença e do que motivou opiniões anteriores de escolas permanecerem sustentáveis o fechamento de escolas e depois evoluções para outros entendimentos e compreensões isso motivou muito a mudança da postura da Defensoria Pública e da Terceira Promotoria de Educação numa ação coletiva que nós propusemos que inicialmente como todos sabem sustentamos que as escolas deviam ser fechadas até porque o município do Rio de Janeiro vinha flexibilizando medidas em contrariedade com o que dizia o Estado que parece ser consenso aqui que não pode acontecer apesar de todos poderem terem autonomia por razão da interdependência sanitária essas medidas devem ser coordenadas então por isso que medidas menos restritivas não podem ser adotadas pelo ente menor mas o fato é que me surpreendeu muito a fala da Secretaria de Saúde aqui nessa audiência sobretudo pelo doutor Alexandre o médico não tem o menor sentido do que o senhor me falou o senhor vai me desculpar a administração pública é vinculada pelo princípio da legalidade para os seres humanos a gente faz tudo o que a gente quiser salvo o que a lei proíbe a administração pública não faz o que ela quiser ela faz o que a lei determina porque ela é criada para cuidar dos interesses públicos e a lei diz que essas medidas de combate à Covid vão ser tomadas com base em informações estratégicas de saúde e em evidências científicas e o decreto que suspendeu a resolução que o secretário Conte mencionou que é a 1356 vinha embasada em informações científicas da própria secretaria doutor Alexandre é a doutora Cláudia que assina a nota técnica 14 é a doutora Silvia a doutora Luciane Andréa Santana Aline Maria Bruno Rodrigues Maracimar Paulo Almeida e Paulo Arrita Dias é a própria secretaria que diz que com base no instrumento que vocês mesmos adotaram que é o ser aplicado as medidas de distanciamento social 1, 2, 3 de acordo com a faixa de risco de cada região de saúde então se não faz o menor sentido vocês podem até querer modificar e melhorar esses instrumentos de decisão apoiada mas vocês tem que fazer isso antes de tomar a decisão não pode tomar uma decisão esse novo decreto que foi publicado sem que tenha base nas informações estratégicas de saúde que a própria secretaria reconhece como sendo adequadas ou vocês mudam os critérios e justificam amplamente para a comunidade científica quais são esses critérios que devem ser adotados ou então vocês seguem as regras que tem que ser tomadas o que não pode é fazer uma coisa em desacordo com a outra o senhor não pode chegar aqui e me dizer que o instrumento do Conas talvez esteja ruim tudo bem então adapte a sua realidade publique isso justifique porque não está ruim em relação à sua realidade e aí tome as decisões com base nessa nova decisão não é continuar dizendo que vai tomar o instrumento como Conas e Conas 100 e fazer decretos da cabeça de quem for não é assim que funciona a administração pública a administração pública funciona de acordo com a legalidade e isso tem o dever também de publicar e dar publicidade a esses critérios então assim me surpreendeu muito a sua fala eu realmente a questão da relação das taxas de hospital o professor Hermano já falou aqui que está tudo colapsado é um indicador importante está previsto em todos os instrumentos e portanto agora vocês podem dar o peso que acharem que tecnicamente devem existir vão debater com as universidades etc e tal eu sou jurista não vou ficar me metendo na parte sanitária mas os senhores tem que visar quais são os critérios e aí violar os critérios que vocês mesmo criam viola toda a segurança jurídica que as pessoas esperam já é complicado viver nessa pandemia as pessoas estão com medo e vocês violam os critérios que vocês mesmo adotam isso não é conforme o direito então eu termino por gentileza em primeiro lugar desculpa deputado o doutor Alexandre e a doutora Cláudia foram chamados deputado Flávio eu estou sendo super rápido eu não fiz a parte durante a fala desculpa doutora Zambuja é só solicitar representantes da secretaria de saúde a senhora vai poder voltar a fazer uso da palavra agora por favor aguarde deixa o deputado doutor Zambuja concluir e se a senhora quiser pontue tá bom então esses comportamentos contraditórios deputado Flávio deputada Marta que nós temos que evitar a gente não pode a gente tem que ter previsibilidade nesse momento que é muito difícil para todos então é como eu disse a evolução científica o conhecimento da doença vão mudando as orientações isso é normal mas isso precisa ser divulgado previamente então concluo minha fala com essas pontuações e peço realmente inclusive nesse processo judicial o Estado já foi intimado para esclarecer que informações estratégicas em saúde justificaram então a suspensão da resolução 1536 não estou dizendo que ela não possa ser modificada novas informações podem vir a justificar a questão não é essa a questão é que não se pode com as informações estratégicas de saúde que nós temos divulgadas pela própria Secretaria de Saúde virem um ato administrativo completamente desconforme com aquelas informações que estão mencionadas que subsidiam o ato administrativo obrigado e boa tarde obrigado deputado oi desculpa como é seu nome é porque aqui não está identificado está com o CVS CES RJ deputado meu nome é Adna eu sou superintendente da vigilância sanitária eu desculpa eu não queria fazer intervenção na sua fala doutor Rodrigo é só porque eu só estava citando o doutor Alexandre Kieppe e a doutora Cláudia a doutora Cláudia não estava e o doutor Alexandre Kieppe foi chamado à sala do secretário e era só para fazer essa pontuação imagina em nenhum momento eu quis fazer nenhuma intervenção tá ok era só para deixar sinalizado que eu ele não pôde nem fazer a fala ele foi chamado às pressas e não pôde fazer a fala de despedida dele mas eu vou procurar passar para ele essas informações tá me desculpe não era minha intenção fazer qualquer pontuação no momento tá ótimo obrigado deputado Flávio eu só quero fazer uma pontuação uma ponderação aqui me solidarizando com os argumentos apresentados pelo doutor Rodrigo Azambuja mesmo porque os dados citados aqui não alcançam só vão até a bandeira laranja e não ultrapassam né a bandeira laranja então acho que a gente tem que os dados de consulta utilizados como argumentos né pelo doutor Alexandre eles não tem amplitude de alcançar a realidade do Rio de Janeiro e é fato que a questão simples a questão da vacinação é importante as dificuldades dos municípios então não é simples assim a gente achar que tão somente né aumento ou diminuição de leitos por si só possa conduzir a minha preocupação que eu queria ponderar com vossa excelência é que nós daqui a cinco minutos estaremos entrando na sessão plenária aqui do da LERJ que foi antecipada de meio dia para 1145 e há uma ponderação aqui do regimento interno que não pode haver a continuidade então é acho que valeria a pena a gente passar ao secretário Conte Bittencourt para suas considerações finais e propor a vossa excelência que a gente dê continuidade a essa audiência no segundo momento tá é para poder responder a todos esses anseios e colaborar contando aqui trabalhando para a presença do secretário do Estado de Saúde Deputada Marta Rocha eu vou acatar o seu sua proposta de encaminhamento pedindo desculpas aos nossos convidados que não puderam falar aos conselhos estadual de saúde de educação ao Simpro CNTE a UP todos os outros convidados que ainda não puderam falar que a gente vai ter uma outra oportunidade para aprofundar esse debate que eu acho que está ficando evidente aqui que ainda temos muitas interrogações que vamos precisar enfrentar então passa a palavra agora ao secretário Conte Bittencourt peço palavras aos colegas parlamentares que queriam fazer uso da palavra deputado Sérgio Fernandes Rubem Bom Tempo Noel de Carvalho passa a palavra ao secretário Conte Bittencourt deputado Flávio agradecer me colocar à disposição da comissão de educação para qualquer outro encontro várias das instituições que estão presentes aí eu tenho mantido reuniões regulares ou remotas ou presenciais sindicatos entidades estudantis ministério público defensoria temos debatido aqui na comissão de educação temos debatido deputada Marta com todas essas instituições dentro da ideia que passei aqui para a comissão do planejamento estratégico da educação do estado do Rio de Janeiro ser um projeto público e não de um governo único ser um projeto que tenha uma visão de longo curso assim tem que ser tratada educação pública lembro ao professor Guilherme do CEP meu colega que temos feito muitas reuniões apenas para alertar que é possível agregar é acessar o aplicativo pelo computador de mesa se eu tirei suas dúvidas depois com a DRA com a sua escola porque você pelo computador de mesa você entra no site do Aplixi e é possível acessar o aplicativo então não procede não conseguir acessar por dispositivo que não seja móvel quero que entendam e peço desculpas por falhas falhas que temos tido foi um tempo muito curto para colocarmos um aplicativo de pé um link patrocinado de pé o colega Guilherme fala da conexão em função da cobertura por isso o nosso link chamou a participação das quatro grandes operadoras eu dormi na segunda-feira à noite deputado Flávio Serafini eu estava visitando uma escola na zona rural de Sumidouro a escola Campina só tem oferta noturna já que são meninos da área rural e lá só pega a TIM e a conectividade da escola já estava com 200 mega e o meu telefone vivo não pegava eu usei o meu telefone com a conexão da escola com o wi-fi da escola então nós tentamos aí cobrir o território todo do estado do Rio de Janeiro com essa conectividade peço desculpas falhas que temos tido aí mas a busca tem sido incansável de aperfeiçoarmos ao máximo esse projeto mas ele está minimamente de pé permitindo aí a democratização do acesso à formação ao projeto educacional e um aplicativo onde o conteúdo foi todo como disse desenvolvido pelos nossos colegas profissionais estatutários da rede eu estou à disposição de todos os deputados como sempre estive para qualquer assunto qualquer questão vinculada à educação mas evidentemente termino deputada Marta falando que nós seguiremos rigorosamente as orientações das autoridades sanitárias que nesse ponto se sobrepõem ao pensamento aqui da educação mesmo colocando educação como atividade prioritária essencial quando chegamos aqui o governador editou um decreto com essa posição mas discutindo de forma muito democrática e o deputado do presidente Flávio Serafini sabe disso todas as ações que temos aqui buscado adotar na Seduc é uma conquista de confiança da comunidade ela tem que ser feita com razoabilidade com responsabilidade mas acima de tudo com garantia com garantia a vida o CEP sabe perfeitamente hoje o que pensa a Seduc como tomamos as nossas medidas não precisa mais a comissão de educação para ser o canal de contato com a Seduc nós temos esse contato direto nos falamos permanentemente claro teremos momentos que vamos divergir é natural mas o faremos de forma muito democrática muito respeitosa e reconhecendo a divergência de pensamentos agora precisamos ter um aplicativo precisamos controlar minimamente a educação remota isso não é tirar autonomia da cátedra do professor em hipótese alguma mas precisamos minimamente ter uma organização da rede estadual de educação do seu projeto e do seu projeto educacional eu agradeço deputado Flávio Serafim e como sempre já estive aí presidindo durante 16 anos essa comissão e jamais poderei negar a minha pauta a principal será sempre o senhor sabe disso atender a Assembleia Legislativa pelo que representa o poder legislativo na minha percepção do Estado brasileiro a pluralidade dessa representação e isso que nós estamos vendo aqui hoje o que sempre fizemos juntos aí durante a legislatura passada então eu enfim só se a minha mulher proibir só se a minha mulher proibir por algum motivo mas fora isso nem o Papa Noel eu estarei sempre presente no seu chamamento já falei na primeira reunião a comissão de educação não me chama me convoca porque tem a liberdade de me convocar eu já precisei convocar secretários o senhor se lembra disso já precisamos convocar secretários e o fizemos mas de minha parte eu já me sinto convocado pra qualquer convite que os deputados me façam e pra qualquer assunto pertinente pertinente educação então eu termino pedindo desculpas por erros que possamos ter cometido nesses cinco meses à frente aqui da Secretaria de Estado de Educação mas todas as ações foram pensando muito na comunidade escolar no estudante e acima de tudo e dar o protagonismo que a educação pública merece na sociedade fluminense muito obrigado obrigado Marta também Noel deputado Sérgio Fernandes deputada Zeidan deputado Valdeck enfim muito obrigado pela presença deputado Rubens deputado 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 posso fazer um encaminhamento para o deputado Flávio Serafina deputado da Marta essa linha essa linha eu estou falando o rosto de nome da Deves um minuto que a gente vai encerrar só um encaminhamento rápido só queria pedir que essa próxima reunião fosse marcada com a maior brevidade possível porque vários atores ficaram sem falar e a gente tem umas questões aí urgentes para serem resolvidas principalmente reabertura de escolas em maneira vermelha e roxa e da avaliação diagnóstica por favor obrigado com certeza peço desculpa também a Derge por não conseguir ouvi-los vocês que estão na linha de frente tendo que manter as escolas abertas deputada Marta Rocha não eu quero pedir desculpas por não ser possível ouvir a todas as representações mas na clareza que o deputado Flávio Serafini e eu estaremos providenciando essa nova audiência o mais breve possível para que todas essas questões sejam dirimidas agradecendo aí o secretário Conte Bittencourt agradecendo a representação da secretaria na certeza que vamos precisar de maiores informações por parte aí da secretaria de saúde de saúde obrigada deputado Flávio Serafini obrigado deputada Marta Rocha e eu gostaria de pedir aqui a representação da secretaria de estado de saúde que nos encaminhe eu e a deputada Marta vamos encaminhar um requerimento conjunto solicitando a nota técnica e todos os estudos que balizaram a decisão de suspender o artigo 6º da resolução conjunta SES-SEDUC que deixou esse vazio que tanto tem nos preocupado e abriu o espaço para que muitas escolas permanecessem abertas mesmo em bandeira roxa ou vermelha no estado do Rio de Janeiro então eu peço a maior só um minutinho pedir a secretaria de saúde que se essa decisão não tivesse sido tomada diretamente pela secretaria de saúde ou ouvindo a secretaria de saúde que esse esclarecimento seja feito exatamente a gente quer saber qual é a base dessa decisão até para poder discutir entender e se for o caso questionar então a gente vai encaminhar esse requerimento e já solicito a secretaria de saúde que possa providenciar estaria encaminhando a doutora Cláudia ao doutor Carlos Alberto Chaves está ótimo muito obrigado agradeço a presença de todas e todos e encerramos aqui a nossa audiência e aí e aí e aí O que é isso?